Boa noite, galera! Nós somos o Sem Groselha Podcast, meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Léo Santana. Vamos trocar uma ideia aí sobre as medicinas da floresta e um pouco de ciência e um pouco de espiritualidade. Muito bom. É isso aí. Fermento, obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz mesmo, muito contente dessa porta que se abre. Venho acompanhando o seu trabalho aí há pouco tempo, porque eu sou um cara off e agora que eu estou me inteirando desse universo digital. Então, dessa forma, cara, é um prazer enorme poder aqui participar do seu programa e vamos lá. Pô, eu que agradeço. Eu vim até aqui tematicamente. A caráter, né? A vestida que tu consegue identificar algum aqui? A caráter psicodélico, sim. Tem o Cianese Panelo, você tem a Manita Muscaria, você tem... Cara, é que são reais. Cara, o que que são essas medicinas da floresta? Ok. Assim como o nosso amigo Tiago Mello, especialista em farmacologia, essa não é minha especialidade, tá? Só te dando um contexto, eu sou um teólogo, terapeuta, especialista agora em medicinas da floresta, mas já fui militar, já fui espião, já fui operador, trader de mercado, já fui um monte de coisa. Como diz o Rubem Alves, hoje sou um velho chato. O Rubem Alves é que fala isso. Eu já fui teólogo, pastor, filósofo, hoje eu sou um velho. E a gente vai... o tempo vai passando e eu consigo perceber que a gente vai ficando meio rabugento, sabe? E eu tô com medo disso, que eu tô ficando muito rabugento. Mas eu acho que isso vem de uma... de reflexões profundas e de observação de um estado que a humanidade se encontra, que ele incomoda, sabe? É um pouco do que a gente tava falando no fim de semana, daquele estado de normose. Quando o Davi tava falando aquilo lá e eu joguei pra cima, é normose, ele é isso. Esse estado, sabe? De manada que as pessoas vão e um estado superficial de percepção das coisas, de consciência. Todo mundo indo no oba-oba, da modinha, da próxima onda, do próximo isso e dos hypes que vão aparecendo e sem profundidade alguma, sabe? Os valores. Eu tava falando com o Gabriel na hora que cheguei, enquanto você não vinha, da sociedade de plástico, sabe? Hoje tá tudo de plástico. Os relacionamentos estão de plástico, as crenças estão de plástico, os valores estão de plástico, você não pode contar com a palavra de ninguém mais. Então, esse movimento de plastificação das relações humanas, isso é preocupante, sabe? Então, bom, a pergunta era... Eu quero já fazer um parênteses nessa tua pergunta. A mediocridade não vai sempre existir. Cara, uma vez me fizeram essa pergunta num... Ah, agora eu nem lembro. Num evento... Ah, eu lembrei agora. Num evento do Davi mesmo. Uma call que era fechada. E aí ele perguntou, Léo, cinco minutos. Fala sobre você, quem você é e no que você acredita. E era supertão, era de surpresa, assim. Não tinha nada preparado. E aí eu tinha empresários, pessoas ali daquele movimento. E eu, cara, eu acredito de verdade que já passou da hora do ser humano deixar de ser medíocre. Eu acredito de verdade que já passou da hora do ser humano deixar de usar apenas 3% das suas capacidades cerebral e cognitiva e começar a usar mais dessa ferramenta, desse cérebro. Eu acredito de verdade que a humanidade já passou muito tempo estagnada no Homo sapiens sapiens. A gente tá no sapiens sapiens há muito tempo, sabe? Já tá dando teia de aranha nisso aí. A gente precisa dar um salto evolucional. A gente precisa puxar, sabe? A nossa espécie pra um novo nome, pra um novo patamar. Há muito tempo que a gente sabe que sabe e fizemos o que com esse sabe que sabe? A gente precisa colonizar o nosso próprio cérebro. A gente precisa colonizar nossas próprias capacidades, ativar, habilitar capacidades que a gente não sabe que tem. E com isso, puxar essa evolução da humanidade pra um próximo patamar. Que é o que eu chamo de o homo sencientes, que é o humano que adquiriu sabedoria. Então é o humano que sabe que sabe, ele precisa galgar um degrau novo de evolução. E a gente tá há muito tempo estagnado em um ponto só. Nossas discussões são muito rasas, sabe? A gente ainda tá discutindo coisas como religião, sexualidade, como fronteiras, países e a discussão política, sabe? Nós contra eles e a coisa precisa tomar um outro, sabe? Ela precisa pra um outro degrau. Como espécie humana mesmo. Então eu acredito de verdade que as medicinas, de uma forma geral, elas são os catalisadores necessários pra dar essas expansões necessárias. Pra gente conseguir habilitar as capacidades que estão aí dormentes e chegar nesse próximo patamar. É nossa responsabilidade como a geração que tá educando a próxima que vem. Toda geração educa a próxima. Mas assim, a gente tá num limiar. A nossa geração especificamente, ela tem uma responsabilidade na mão, cara. Eu sou do tempo que a internet não existia, sabe? E aí eu vi a internet nascendo e eu participei dessa revolução e eu vi o que que isso tá se tornando agora. E o movimento que a gente vê, cara, é crianças que estão sendo educadas por redes sociais. Isso é muito perigoso, sabe? E tão perdendo o que aí? Tão ficando burro, sabe? Literalmente. E aí, na dinâmica do fim de semana, a Ana Paula tava do meu lado e perguntou, qual é o nome do seu movimento? E eu não tinha pensado. Falei, cara, é um movimento de desidiotização. É um movimento de desimbecilização, sabe? Da espiritualidade humana e dos conceitos e da capacidade mesmo e da mentalidade humana. Acho que é por aí, sabe? Que segue esse movimento. E nesse viés, nessa linha, eu acredito de verdade que as medicinas, elas vêm pra poder dar pra esse humano que tá quase indo pra extinção, um novo olhar, sabe? Pelo menos um norte. Eu não sei se vou enxergar, se vou conseguir viver até o ponto de conviver com os humanos caminhando nessa direção, mas pelo menos, pelo menos, a gente apontar. Mas o que eu penso é assim, se a gente tivesse uma pirâmide de níveis de consciência, ela sempre vai ter uma base mais larga. Sim, sim. Porque a massa sempre vai ter menos consciência, menos capacidade cognitiva do que o topo. Talvez no máximo seja um negócio assim, né? Vamos dizer assim. Quando o mais consciente dessa sociedade se tornar o menos consciente da próxima, ele vai continuar sendo menos consciente. Então, quem está no topo, vamos botar aqui a gente figurativamente como próximos ao topo, por estar discutindo assuntos profundos, etc. Quem está próximo ao topo sempre vai ter uma percepção de mediocridade ou de capacidades cognitivas baixas relacionadas a quem tá mais na base. Sempre vai existir essa percepção. Eu acho que ela sempre existiu. Tu entende o que eu quero dizer? Entendo, sim. Eu tenho uma visão, Fermento. Você já ouviu falar da teoria do centésio macaco? Não. Essa é uma pesquisa que os japoneses fizeram há alguns anos. Você acha isso no Google? É muito fácil. Teoria do centésio macaco, os japoneses, o Japão é um arquipélago de ilhas vulcânicas e algumas ilhas não são habitadas. Só tem animais e tudo. Ilhas inóspitas até pra sobrevivência. Mas eles pegaram alguns macacos de uma ilha específica e ensinaram pra um macaco de uma espécie uma habilidade. Ah, isso é pra abrir uma fruta tal, se você molhar ela primeiro e deixar ela dentro d'água e depois bater a pedra, ela abre mais fácil. E aí ensinaram pra um macaco, ensinaram pra dois macacos, ensinaram pra três macacos, foram ensinando pra aquela espécie de macaco aquilo ali. E aí começou um movimento de um macaco aprendia com o outro, e aí o outro aprendia com o via, outros dois fazendo, e começou a ser uma habilidade comum daqueles macacos. E aí quando, por isso que chama a teoria do centésimo macaco, que quando chegou numa população de mais ou menos 100 macacos daquela espécie, que tinham aquele conhecimento, que adquiriram aquela habilidade, aquilo se tornou comum entre eles, os macacos da mesma espécie, em outras ilhas que não tinham contato com essa, começaram a fazer a mesma coisa. Impossível! Não, dá um google aí que você vai ver. Então macacos em ilhas que não tinham contato com essa ilha aqui, de repente, amanheceram um belo dia e começaram a fazer o mesmo movimento, colocam a fruta na água, esperam um pouco e quebram ela, fica mais fácil. Como? Essa teoria do centésimo macaco, ela levanta uma discussão que todas as espécies, elas têm um inconsciente coletivo. Ou seja, existe um inconsciente coletivo, que é onde aquela espécie consegue armazenar conhecimentos e quando um determinado número de pessoas, de exemplares daquela espécie atinge aquele conhecimento, o resto da espécie inteira é içado, é puxado para... É como se passasse de nível. Passasse de nível aquela espécie inteira e aí o conhecimento fica no download disponível para todo mundo, dentro desse inconsciente coletivo. E aí começou-se os estudos do coletivo e é como se fosse a nuvem, sabe? A nuvem onde a gente salva as coisas. Então é como se cada espécie tivesse a sua nuvem específica. E naquela nuvem, as experiências dos indivíduos são armazenadas naquela nuvem e quando um número X de exemplares começa a mandar o mesmo tipo de informação, toda a espécie acaba sendo beneficiada, toda a espécie acaba evoluindo. Então eu acredito de verdade que essa nuvem existe e o que a gente copiou, vamos assim dizer, com a nossa nuvem que a gente faz hoje, a tecnologia na verdade imita tudo que a natureza já tem. Então eu acredito que essa nuvem humana, ela exista em algum lugar, tá? E que se um número grande, eu não sei que número que é esse, mas um número de exemplares humanos conseguirem despertar a consciência, a gente conseguir criar uma massa crítica. E essa massa crítica conseguir despertar a consciência e evoluir e despertar a consciência, essa nuvem acaba puxando a espécie inteira para o próximo patamar. E o que você falou é certo, sempre vai ter alguém lá em cima na pirâmide, sempre vai ter alguém mais acima, mas é função de quem está acima exatamente despertar os que estão embaixo, sabe? Cara, vamos, vamos, vamos impulsionar essa evolução nova, vamos para o próximo degrau e do próximo para o próximo. E assim segue, então eu acredito de verdade que isso... Até chegar onde? Não sei, até chegar no todo, até chegar na criação, no divino, enfim, estavam falando disso aqui no começo. Onde que as medicinas entram? Exatamente na parte fisiológica, biológica, na parte que falta ainda um catalisador. Sabe o que é um catalisador? Você tem uma massa plástica, que é aquela gosma cinzenta que leva seis meses para endurecer. Se você pingar cinco gotas de um catalisador, que é esse, um aditivozinho, e misturar aquela massa, em cinco minutos ela vira pedra. Acontece uma reação exotérmica, libera calor, muda a estrutura molecular completa daquela massa, daquela gosma, e ela endurece e vira pedra. As medicinas... Que é o mesmo que ela já iria fazer. Ela já iria fazer, só acelerou o processo. Eu acredito, eu vejo as medicinas como um catalisador químico, bioquímico, farmacológico, para acelerar processos que já aconteceriam no ser humano. Só que a gente chegou num estado de emburrecimento tão grande, que precisa catalisar o processo, porque não a gente vai se extinguir, sabe? Há poucos meses atrás tinha um doido lá na Rússia pronto para apertar um botão de uma bomba atômica. Então, o ponto que chegamos, sabe, de consciência de... Cara, a gente precisa dar um salto, a gente precisa passar do ponto de nós e eles, de boundaries, sabe, de limites de países, para nos percebermos como uma espécie, a espécie da Terra, a espécie humana, sabe? Independente do continente que ela nasceu, da cor de pele que ela tem, ou que tipo de crença que ela tem, quem é Deus para ela, para aquele ou para esse continente, independente disso, que a gente se perceba como espécie. Eu acho que a gente já está meio que caminhando para isso, assim, a globalização... Às vezes a gente não tem a percepção quando a gente olha, tipo, num pequeno espaço de tempo, mas se tu observa o planeta Terra de longe, tu vai ver que a gente está cada vez mais falando a língua um do outro, cada vez mais com os hábitos um do outro, integrando cada vez mais. Mas eu não sei até que ponto isso é bom, eu não sei se essa globalização é boa, porque eu acho que a globalização, ela é um processo de seleção cultural, e essa seleção cultural nem sempre aponta numa boa direção. Isso faz com que, por exemplo, culturas, talvez, ancestrais e práticas que eram úteis, se percam no caminho. Tipo, talvez tenha, por exemplo, uma língua que se perde. Tem toda uma riqueza de... uma riqueza semântica de caracteres e do jeito de falar do português. Mas daqui a pouco todo mundo estará falando inglês e... E perdeu. E perdeu. É. Eu vejo isso... É um caminho natural. E eu concordo com você, sabe? Eu não sei até que ponto essa globalização, isso é... Por um lado, é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela é saudável, porque ela permite essas conexões, ela permite essa... Liberdade. Essa liberdade, essa integração aí entre povos, isso é importante. Mas eu acredito que quando você adiciona o elemento consciência nessa equação, você permite que essas manifestações não acabem, sabe? Que elas não se extingam. Então eu vejo dessa forma, que quanto mais humano a gente se torna, mais divino a gente também se torna. Toda vez que a gente se aproxima mais do ideal humano, mais próximo do criador ou de algo que você possa chamar de divino, a gente é. E quanto mais distante do humano, né? Quanto menos coisas humanas a gente tá fazendo, mais bestial a gente tá ficando, sabe? E o ser humano, ele vem, e eu vejo esse movimento de bestialização humana, sabe? Por que que isso é ruim? De bestialização humana? Isso nos desassemelha do humano ideal. E eu acho que a gente já chegou até um ponto... Por que que o humano ideal é diferente de uma besta? Nós não somos meros animais? Somos meros animais, mas não temos consciência? Temos? Ué. O que que é consciência? Boa pergunta. Essa é a pergunta de milhões. O que é consciência? Eu tava falando disso com o Gabriel, quando a gente chegou, é... Eu exploro muito esse fenômeno de experiências de quase-morte, é um assunto que me interessa muito. E, afinal de contas, a experiência de quase-morte é só um fenômeno bioquímico? E a gente tava falando disso outro dia. Não, a pessoa, quando ela tem lá a parada cardíaca, ela tem uma experiência de quase-morte, ela, bum, tem uma explosão lá de várias substâncias que a gente tava falando delas, e aí a pessoa morre em êxtase. Legal. Mas a pessoa que tá passando ali por uma experiência de quase-morte, ela tem uma experiência extra-corporal. Então, você tem... São inúmeros os relatos que você encontra na internet. A pessoa saiu do corpo e se viu deitada ali. E aí, no acidente, ou seja, na mesa de cirurgia, enfim. A pessoa saiu do corpo e ela tá se vendo. O monitor lá do batimento tá... Tá flat, tá? Linha mortal. Cérebro sem atividade elétrica. Tá ali, morto. E a pessoa tá fora do corpo e ela tá ouvindo o que tá acontecendo em volta. Ela escuta, ela dá relatos. Ó, o médico falou isso, a enfermeira fez isso, aconteceu isso e aquilo. A pessoa tá consciente. Ela tá ouvindo e vendo, mas não é com o olho nem com o ouvido. Onde que tá essa consciência? Onde que ela tá armazenada, afinal de contas? Se o corpo tava morto e ela tá se vendo como uma espécie de projeção do próprio corpo em pé, ali na mesa de cirurgia e se vendo deitada. Mas tu não enxerga uma outra possibilidade? São várias possibilidades. Tipo, porque tem a possibilidade de... Cara, o coração parou, mas as outras funções dela estavam desligando pela falta de irrigação sanguínea, nutrientes. E ela continuava tendo esses estímulos que quando o coração dela voltou a bombar e respirar, ela condensou aqueles estímulos numa espécie de memória e essa foi a experiência dela. Ela nunca deixou o corpo e a consciência ainda não existe. Como que ela nunca deixou o corpo se ela tá vendo o próprio corpo? Que projeção é essa, sabe? Mas quando tu vê algo... Por que que quando a pessoa morre, e isso já foi vários testes, a pessoa... Os relatos são simples. É, quando a pessoa morre, de repente, a maquininha ficou zero e a pessoa não volta mais, a pessoa tá em cima de uma balança. Ela diminui 13 gramas. Isso aí eu nunca entendi. Isso aí eu tenho que falar. É esse tipo de coisa, eu não sei. Cara, são perguntas que eu não tenho essa resposta, tá? Mas isso leva a gente a uma reflexão, a um questionamento. E a ciência tá aí pra ser aliada nisso, sabe? Então, você... Ah, porque eu não gosto de tratar as coisas todas como fenômenos espirituais. E eu não gosto de ter respostas químicas, farmacológicas, pra todas as coisas também. Eu acho que as duas coisas podem caminhar juntas. Elas combinam muito bem, sabe? As duas coisas se completam. Então, quanto mais científico alguém é, mais espiritual ele tá se tornando, sabe? Quanto mais ciência a pessoa pratica, mais próximo da criação e da fonte criadora, ela se aproxima, sabe? Eu acredito nisso de verdade. Mas, de novo, o que é a consciência? O que é a consciência? Então, onde que ela tá? Onde que ela mora? Eu acredito que a consciência é Deus, sabe? Eu acredito que existe só uma consciência. Uma única consciência. E essa consciência toda, ela se experimenta em várias ramificações. É como se fosse um grande fractal. E aí, todas as micro-consciências, no caso a minha, a sua, do Gabriel, de bilhões de pessoas... Tipo, se eu fosse Deus, nossas células seriam os humanos. Exatamente. Exatamente. Parte de uma grande coisa. Parte de uma grande coisa. De um formigueirão gigante, de uma árvore enorme. A ponta da árvore tem um broto, tem uma folha. Ela também é árvore. Só que ela se manifesta como folha. Então, naquela experiência ali específica, ela tá se apresentando como folha. Mas ela é parte de um ramo, que é parte de um galho, que é parte de um tronco. Ela é parte da árvore toda. Mas compreender isso seria ter consciência, de certa forma? Compreender o quê? Compreender que você é parte de um todo e que o todo é... Acho que isso é uma parte do processo, sabe? Eu acho que essa é a... Eu poderia dizer que essa é a porta de entrada, sabe? Pra esse despertar desse novo humano. A porta de entrada pra isso é o despertar pra essa consciência de um todo. O que que tem depois? Boa pergunta. Não sei, não cheguei lá. É porque... Eu penso assim, né? O que que eu costumo usar como consciência? Uma percepção crítica do próprio comportamento. É o que eu chamo de consciência. De consciência. Que seria a pessoa não viver no automático. Ela não viver à mercê meramente dos estímulos ambientais. Ela assumir o momento presente. Uma espécie de mindfulness constante, pra mim, seria consciência. A pessoa saber o que está fazendo, por que está fazendo entrega ao momento e não meramente vivendo à mercê dos estímulos. Isso é o que eu chamo de consciência. Acho que muitas pessoas chamam como algo parecido disso. Estado de presença, talvez. Estado de presença. Faz sentido. Faz sentido. Eu acredito que isso seja um nível de consciência. E que possam... E que pode ter outros níveis de consciência. Sabe? A consciência corporal, por exemplo, é um nível de consciência. É um nível. Estou com dor em alguma coisa. É uma consciência corporal. Consciência do próprio ego e da própria mente. É um tipo de consciência. Tem uma vivência que a gente recomenda pro pessoal que caminha com a gente. Tem um programa de desenvolvimento. E aí a gente aplica sete medicinas diferentes. Durante esse percurso. Né? Dessa jornada. Uma das medicinas nem é medicina nenhuma. É uma vivência que ela vai fazendo um mosteiro. Aprendendo uma técnica budista que remonta direto ao Buda. E ela vai ficar dez dias em silêncio absoluto. E aprendendo uma técnica meditativa. E ela vai entrar em estados expandidos. Assim como das outras medicinas. Então a gente dá pra ela um desenho de um caminho. Olha, você vai aprender a se comportar na força ou sob efeito das medicinas. E lá na nona medicina você não vai tomar nada e vai entrar no mesmo estado. Então isso faz parte de uma jornada, sabe? Nesse contexto, quando você tá participando dessa vivência. Você participa de um outro estado de consciência. Que não é a consciência do corpo. Não é a consciência da mente mais. Já é um outro nível de consciência. Então é interessante. Mais macro. Mais abrangente. Mais expansivo. Mais pertencente, sabe? Então são níveis de consciência que existe a possibilidade das pessoas experimentarem. É perfeitamente possível. Então a gente vai galgando, sabe? Muitas pessoas vão passar a vida toda no primeiro nível. Cara, consciência do corpo. A vida é isso. Sabe? Crescer, se alimentar, reproduzir, morrer. Enfim. Essa é a vida. Nas cresce, reproduz e morre, né? Mas no decorrer da vida, algumas pessoas vão sendo despertadas pra algo maior. Pra um outro tipo de consciência. E aí vão começando a explorar os próprios aspectos da mente, do ego. E começam a tomar consciência dessas coisas. Aí de novo, consciência. Um tipo de consciência dessas coisas. E começa a ter uma compreensão. Uma compreensão. Subir algo mais profundo. Mais profundo. E que, cara, peraí. Esse ponto de aglutinação que eu tô nele, é um ponto de aglutinação que me mostrou isso. Sabe o que é ponto de aglutinação? É um conceito. Você tá aqui. É o lugar de onde você observa as coisas. Então imagina que você coloca a câmera aqui e ela tá filmando este ambiente. Ok? Então esse é o ponto de aglutinação. Se você der 10 passos pra trás e 5 passos pra cima, você tem um outro ponto de aglutinação. Ou seja, é um outro ângulo de onde você vê as coisas. E cada vez que for mais pra trás e mais pra cima, vai ampliando a sua capacidade de enxergar as coisas. Cada experiência transcendental que você tenha, com as medicinas, enfim, com psicodélicos, e elas vão expandindo esse limite da sua percepção, muda esse ponto de aglutinação. A sua percepção das coisas muda completamente. Algumas medicinas proporcionam pras pessoas uma experiência muito parecida com a experiência de quase-morte. E isso faz com que as pessoas ressignifiquem muita coisa. Porque o olhar que elas têm sobre a vida, sobre todos os conceitos que elas mesmas construíram, muda. Alterou. Sabe? Olha, deu um... Um zoom out. Um zoom out. E você fica o tempo todo dando zoom out dos pontos de vista das coisas da vida. Então, o que eu acho que o mais precioso que as medicinas podem trazer pras pessoas, nessa linha de consciência, é você ser espectador de si mesmo no contexto da vida. É o mais precioso que as medicinas podem trazer. Ah, mas eu gosto de ver psicodelias, mandalas, geometrias, fadas, elfos. Cara, viagem. O mais precioso que as medicinas podem te proporcionar é uma visão externa de si mesmo no contexto da vida. É o mais precioso. Que na minha visão, você tira da pessoa a parte alegórica. Não, isso aqui não preocupa. Isso aqui é perda de tempo. Não, não perde tempo com isso. Não perde tempo com isso. Aí você vai podando. É igual uma planta que ela começa a crescer desordenada. Você vai dar uma podadinha ali pra ela crescer bonita. Pra ela crescer, sabe? Um rumo legal, pra ela ter um propósito, às vezes uma decoração diferente. A mesma coisa a gente faz. Cara, para com essa bobagem. Isso aqui é só pra chamar a sua atenção. Então, tem muita gente boa por aí. E que o objetivo das medicinas é só, sabe? Ficar distraído com essas... Quase que recreativo. Recreativo, sabe? O que é a ayahuasca? A ayahuasca é uma beberagem sagrada pra muitos índios, várias etnias indígenas, nas Américas, Central e do Sul. É um preparado, uma decocção feita de duas plantas. Um cipó amazônico e uma folha também, aqui das Américas. O Banisteropsis capi, que é o cipó, e a Psicotra viridis, que é a chacrona. O cozimento dessas duas plantas, a decocção dela, produz uma... Libera alguns alcaloides, alguns princípios ativos. E que isso, no final, se torna a beberagem que é a ayahuasca. A gente tem aí uma discussão gigantesca, dentro de... Até da própria academia científica, em que se generaliza muito o que é a ayahuasca no Brasil. E você tem várias linhas ayahuasqueiras, e eu sempre bato nessa tecla que falta pras pessoas, é informação descontaminada. As pessoas precisam conhecer as origens, a história, o que é esse mistério, e essa, vamos dizer, tá na onda, tá na moda agora, né, ayahuasca. Ah, tá todo mundo falando e eu vou tomar, pra ver o que que é. Mas, então você tem linhas ayahuasqueiras no Brasil, a partir de 1910, quando começa, então, esse movimento do pessoal do daime, e eles aprendem com os índios qual que eram as plantas utilizadas pra aquela fabricação, e desenvolvem uma fabricação própria. Então, quando você vai pegar na história da ayahuasca, e eu vejo muito isso, Fermento, a galera diz assim, é, repórteres, gente esclarecida, gente da academia, sabe? E dizendo assim, ah, ayahuasca conhecida no Brasil como Santo Daime, e cara, isso dá um aperto no peito, porque isso é um erro de tipo, sabe? Cara, você não sabe o que tá dizendo. É, não, Léo, mas aí começa a discussão, mas ayahuasca e daime é a mesma coisa, não é. Ah, ayahuasca e Santo Daime é a mesma coisa. Não, primeiro daime e Santo Daime não são a mesma coisa. É tipo tu dizer o cacau conhecido no Brasil como Nescau. Como Nescau, cara. É tipo isso, né? Cara, é exatamente isso, e isso... E aí você olha, cara, uma pessoa esclarecida, formada, com pós-graduação, com doutorado, e fala uma bobagem dessa. E as pessoas escutam isso e criam essas associações. Mas eu sempre uso esse exemplo. O que você consegue fabricar com farinha de trigo, ovo e leite? Farinha de trigo, eu sou um péssimo cozinheiro. Farinha de trigo, ovo e leite. Pão? Pão, massa, pão, bolo, biscoito, massa de pizza, massa de pastel, massa de macarrão, brioche. Cara, é uma infinidade de coisas, mas pão é pão, bolo é bolo, massa de pastel é pastel, macarrão é macarrão. Se você chegar no Brasil, ah, eu comi um pão que no Brasil chama macarrão. Eles vão olhar pra sua cara e falar assim, você tem problema? Porque pão é pão, é macarrão é macarrão. Ah, mas é tudo carboidrato. Não, peraí. Não é bem assim. Porque é tudo carboidrato e tem o mesmo nome? Não é. Muda a proporção, muda a forma de preparo, muda a quantidade dos ingredientes e as fórmulas que vão até você ter um produto final completamente diferente. Entendido. Então você tem na linha Iwasqueira do daime, o daime é uma coisa, o santo daime é outra coisa, o dv é outra coisa, a barquinha é outra coisa. União vegetal. É, o dv, a união do vegetal. Ah, isso. Você tem uma ideia, é tão diferente que a udv, ela tem uma, eles chamam de daime, que ele é feito com nove plantas em vez de duas. Caraca. É, ele vai, ele vai um nove, chama vegetal dos nove, ele vai nove plantas amazônicas dentro daquela beberagem e é usado numa ritualística de cura, sabe? Mas ela vai outras plantas também, psicoativas, algumas, né, medicinais, dentro do preparado deles. Como? Em nome de Deus. Nove plantas vão fazer um preparado que é a mesma coisa que duas. Isso aí, quando que começou a ser tomado, assim, é, quão antigo é a Ayahuasca? Bom, a história da Ayahuasca, é, vamos lá, tem uma, e é fácil entender isso. Em 1910, Raimundo Irineu Serra, que era o seringueiro lá no Acre, ele vai ter com os índios e vai pra uma, pra uma experiência com os índios e o contexto disso é até engraçado, eu acho que eu posso falar aqui, depois a gente talvez edita isso, mas quando Irineu Serra vai a primeira vez tomar o chá com os índios, era 1910, os soldados da borracha, ali na região amazônica, é, desbravando ali a floresta em busca da seringa, né, da borracha. O tempo era muito difícil, então eu sempre faço essa brincadeira. Em 1910 no Acre tinha o quê? Hoje tem pouca coisa, em 1910 tinha menos, era muito mais difícil, sabe? É, poucos recursos, pouco dinheiro, é, muito recurso ambiental, natureza, todo mundo comia, plantava, caçava e tudo, mas 1910, cara, o Brasil era atrasado, o Acre era mais ainda. E quando o Irineu, ele vai a primeira vez, a primeira vez, a, pra participar com os índios dessa, dessa, desse ritual indígena, o objetivo era, tem uma história que é contada lá no Acre, e que é, tem um jornalista que ele é o porta-voz do Alto Santo. Alto Santo é o lugar onde ficou estabelecido a igreja que o Mestre Irineu fundou, tá? E aí, lá, antes não era Alto Santo, virou Alto Santo depois. Mas, quando ele vai com os índios, para os índios a primeira vez participar de um ritual, o objetivo, um amigo chama eles, cara, nós estamos precisando ir encontrar com os índios, que eles têm uma poção mãe, uma bebida mágica, que a gente consegue falar com o diabo, pra gente poder fazer um pacto e ganhar dinheiro. Esse era o objetivo bom. Aí ele, é, nós estamos apertados mesmo, vamos lá, vamos lá, ver o que é que dá. E aí ele vai, sabe, junto com esse amigo e tal, só que chega lá, o plano dá errado. E aí, não tem capeta nenhum, não tem pacto, não tem absolutamente nada. O que acontece lá é uma experiência transcendental, ele vê outras coisas. E ali começa uma jornada dele, de auto-descoberta, de, cara, a gente foi buscar o diabo, mas apareceu, foi a Virgem da Conceição, pra ele, falando, e eu, não é assim? E aí começa toda a história dele. Ele volta pra casa, sabia quais eram as plantas, mas não sabia fazer o chá. Então, ele passa um tempo fazendo, por tentativa e erro, proporções daquela planta, daquele cozimento. Até chegar, algum tempo depois, numa proporção ideal que a força vem, que é sentir o efeito. Então, você tem ali um jogo farmacológico acontecendo do inibidor da monaminoxidase com a dimetiltriptamina, enfim, aquele casamento ideal. Tem uma proporção pra aquilo acontecer. Então, ele foi explorando até chegar na proporção. Então, o daime e a ayahuasca, a ayahuasca tem uma proporção própria, o daime tem uma outra proporção que o mestre Ineu acabou desenvolvendo e aprimorando no decorrer do tempo, tá? Então, você tem aí o início da história. Esse é o início da história do daime no Brasil. Vem com ele. E ele começa, então, em estados expandidos de consciência, a receber toda a doutrina que ele iria formatar no decorrer dos anos. Ele começa a receber os inários, ele começa a receber os fardamentos, ele começa a receber a doutrina, de uma certa forma, ditada na música. E o daime, ele é todo... a doutrina está toda dentro dos inários. Então, ele começa essa caminhada de construção dessa comunidade, tá? E essa comunidade existe hoje em um único lugar no Brasil, chama o Alto Santo. Alto Santo é o lugar onde o Irineu nasceu, onde ele morreu, onde ele foi sepultado, e é onde a única igreja de daime no mundo existe. Só existe uma igreja de daime, não existe mais nenhum outro lugar. Ela está no Alto Santo, só tem uma igreja. E quem é a dirigente dessa igreja hoje? A esposa viúva do Irineu, a madrinha peregrina. Ela continua viva. Qual é a doutrina do daime e da ayahuasca? É um sincretismo. Então, não tem a daime e a ayahuasca. Só tem daime, né? Na doutrina do daime é só o daime. Não entendi. Como assim? Tipo, a... Não é xamânico. Como assim? É um sincretismo de catolicismo com umbanda, com espiritismo e com um pouco de xamanismo. Mas então, a ayahuasca em si não... A ayahuasca é um chá. É um chá. É um chá. Indígena. E os índios utilizavam no contexto espiritual deles. Muito diferente do que o daime. Diferente do que o daime. Entendi. E aí ele criou toda uma ritualística católica misturada com o espiritismo, misturado com... Cara, ele fez o sincretismo de tudo. Ele desenvolveu uma visão única, religiosa. Única, religiosa. Utilizando a bebida como um catalisador ou como um facilitador dos processos para que os rituais aconteçam. Então, o ritual do daime é um ritual específico. Pois bem. Então, ele passa de 1910 até 1970, que é quando ele morre, desenvolvendo isso. Quando ele vem, ele morre em 71, existia ali naquela comunidade pessoas que tinham interesse em herdar aquela dirigência. E aí, quando ele morre, ele contraria todo mundo que em 1970 ele coloca a mulher dele como a sucessora. Ele fala, antes de morrer, ele fala, quem vai ser o dirigente da igreja agora vai ser a peregrina que vai ficar responsável, legal por isso aqui. E eu vou continuar sendo o dirigente dela do outro lado. Fim de conversa. Ele não deixou o sucessor. E aí, você começa a história enviesando, que aí acontece um fenômeno ali, logo após a partida dele, que é uma parte da igreja se rebela e é a primeira divisão da igreja do daime. Ele sai ali um terço, em torno de um terço da igreja, em torno de um líder que resolve fazer essa cisão do movimento, que se chama Sebastião Mota. Por que, será? Porque ele não aceitou, que agora é uma mulher que está à frente do... Existe uma disputa de poder, de certa forma. Na visão do Sebastião Mota, e ele nem era um sucessor... Evidente. Evidente e... Possível. Não, e que o Irineu resolvesse deixar, não, esse aqui, você está agora incumbido de levar essa missão. Não, ele saiu brigado, sabe, foi um racha que aconteceu. Só que, quem conta a história, aquele negócio, quem conta a história conta do seu jeito. Sim. Mas tem o repórter que participou desse movimento todo, ele é o porta-voz do alto santo. Ele é um repórter que escreveu até um livro sobre isso. E ele conta detalhes dessa história. Então, quando o Sebastião Mota, ele sai e abre essa linha do santo daimelecopia, a ritualística, o nome, o fardamento e o inário. E abre uma igreja... O que é inário, perdão? O inário é o conjunto de músicas, os hinos que as pessoas cantam durante o ritual. É, a playlist. Muito bem. A playlist que o Irineu tinha recebido na força. Ele copia ela, mas ele cria um inário novo também, sabe? Ele adiciona muita coisa. Uma coisa que precisa também levar em consideração, o santo daime de rebatizado, né? Então, era o daime e continua sendo o daime lá no alto santo. Existe até hoje. Até hoje. Está lá até hoje. É uma comunidade muito grande. Saiu dali alguns quilômetros, ele mandou uma comunidade nova, que hoje chama o céu do mapear. E lá no mapear hoje é a sede do santo daime. E aí ele copiou todas as ritualísticas, o fardamento, sabe? Se autoproclamou o sucessor do mestre Irineu para uma nova etapa do conhecimento dessa medicina, dessa bebida sagrada. Ele virou um novo pastor. Virou um novo pastor daquela comunidade. E ela cresceu muito rápido. E ele fez questão de, sabe, de disseminar a mensagem do daime para muitos lugares. Diferente do alto santo. O alto santo era só aqui. Não vai para outros lugares. E o Sebastião Mota, não, tem que ir para o mundo com isso. E foi para o Brasil inteiro. Aí começou, assim, muita gente de vários lugares do Brasil a vir ao céu do mapear para conhecer, para participar, enfim. O padrinho Sebastião tinha, e é até ruim falar isso, mas ele tinha um problema. Ele era adicto, ele era viciado. Ele era um dependente químico. Do daime? Não. Dependente químico de outras substâncias. Ah, tá. Ele era dependente químico. E a ayahuasca ou daime é uma ferramenta que você pode ser, você pode se utilizar dela para ficar livre de dependência química. E eu abro um parênteses aqui. A possibilidade que ele te dá não é de terapia de substituição. Eu sou viciado em cocaína, agora eu vou viciar em daime. Não, não é. Você não é substituir uma droga por outra. Você vai fazer um tratamento e daqui a pouco você não precisa mais do pó, sabe? Você fica livre de fato. Eu tenho milhares de pacientes nesses anos todos. Tem bastante relatos. Muitos pacientes. Que ficaram livres de verdade da dependência com a ayahuasca. Pois bem, Sebastião Mota então ele vem nesse contexto e cria todo esse movimento que foi ganhando corpo, ganhando força. E ele adiciona no seio da doutrina duas coisas. É aí que vem uma... começa uma distorção dos princípios que foram aprendidos lá com o Raimundo Irineu. Ele introduz a doutrina da Santa Maria e introduz a doutrina da Santa Clara. O que que é isso? Santa Maria é o nome santo da maconha e Santa Clara é o nome santo da cocaína. Então ele começa a fazer essa mistura que ela é prejudicial. Ele vem a falecer depois por problemas de saúde, inclusive relacionados ao uso dessas substâncias. No Acre é muito fácil você conseguir pasta base de cocaína, né? Isso é muito fácil lá. Fronteira ali com Bolívia, com tudo. E aí o que acontece? Você tem uma droga que ela é muito comum lá no Acre, chama Merla. Você já ouviu falar? Merla você mistura pasta base de cocaína com maconha, faz um cigarro e fuma. É altamente viciante. Altamente viciante. Então assim, a pessoa se torna dependente de Merla. É uma coisa extrema e difícil de você conseguir curar. E aí isso é uma... Sabe aquelas caveirinhas que as pessoas não gostam de contar? Essa é uma caveirinha, por exemplo, da história do Santo Daime. Cara, eles têm essa caveirinha. E querendo ou não, cara, assume. Cara, o cara errou. O cara errou. Ele deu uma viajada ruim, sabe? Pegou uma brisa ruim e deu uma, sabe, numa fora. Mas aí, na verdade, ninguém tá certo já também, né? Já começou a degringolar a coisa toda. Não, porque o cara vai no meio de uma tribo indígena e vê. Pô, esses caras tomam um chá muito louco. Tá? Resumindo aqui. Tomei o chá. Pô, queria encontrar o diabo pra fazer um acordo. Não encontrei. Encontrei algo mais. Vou pegar esse chá. Vou pôr a minha doutrina religiosa e usar esse chá como uma ferramenta de poder pra repassar a minha doutrina. Não foi bem esse o contexto, sabe? Quando ele tem aquela experiência, aquilo foi tão transcendental, sabe? O convite pra ele que, olha, Irineu, você tem uma missão. Você precisa levar o conhecimento dessa bebida pra mais pessoas. Ah, mas isso é a percepção dele. A percepção dele. Eu, pode ser, pode ser que eu pôme e eu invente a próxima bíblia. Eu falo, galera. Exatamente. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, agora o importante de se entender é que as pessoas confundem os nomes e julgam uma coisa pela outra. Então, sadaime, santo daime, são doutrinas que utilizam a medicina ou as plantas com que são feitas a medicina, usam no seu contexto pra potencializar os seus próprios trabalhos. Depois dessas linhas principais, você tem a linha, por exemplo, espírita, que acabou abraçando o chá pra potencializar também seus trabalhos. Aí nasce a União do Vegetal também na mesma época. A União do Vegetal é uma linha espírita, cardecista, que começou a utilizar o chá. Você tem a Barquinha, que é uma linha católica que utiliza o chá. Quando é um freio que foi participar com o Irineu de uma vivência, teve a epifania dele e, cara, você precisa fazer uma linha católica com o chá. Então, criaram uma linha católica e depois ela, com o tempo, também sincretizou com o espiritismo. Mas, enfim, são coisas que só acontecem no Brasil. Então, eu acho legal, o maior barato de ser brasileiro é isso. Porque isso aqui é o país da Jabuticaba, irmão. Só tem aqui. Então, tem coisas que só tem aqui. A Umbanda, por exemplo, no Brasil, ela é um cruzamento de duas religiões e que só tem aqui. Então, várias coisas só tem aqui no Brasil. Isso aí é muito legal. Então, você tem aí esses movimentos acontecendo em torno das plantas. E essas plantas vão, sabe, acabando, proporcionando pra essas religiões a sistematização de doutrinas. Depois de um certo tempo, o que acontece? Um retorno às origens xamânicas. A galera começou, peraí, como é que os índios fazem? Eu ia perguntar bem isso. É. Como é que é que os índios... Vão voando os índios de novo? Vão descobrir. E aí começa um movimento, sabe, de neo-xamanização. E aí começa o pessoal mais ligado. Cara, não, peraí. Não pode ser só Santo Dário. Não pode ser só isso, só aquilo. Tem que ter uma outra via. Tem que ter uma outra opção. E aí começa um movimento de retorno às origens indígenas. Aí você começa a perceber que o sistema de fabricação é diferente. A proporção que eles usam é diferente. Aí você tem um produto final diferente. Que proporciona experiências diferentes. Exatamente. Você acaba tendo proporções diferentes. Ah, Léo, mas tem as mesmas substâncias. Tem, mas as proporções e a fabricação, elas sendo diferentes, você tem resultados diferentes. De concentração, de quantidade de princípio ativo. Você tem uma série de coisas que mudam de uma pra outra nesse contexto. Quando eu vou fabricar o chá, eu gosto até de fazer esse exercício. As pessoas perguntam, Léo, mas então qual que é a diferença, assim, básica do Santo Dário e do Ayahuasca? Então eu vou fabricar um e vou fabricar o outro e você vai tomar os dois. Você vai me dizer. Então durante o período de fabricação do chá, eu costumo fazer isso. Nos primeiros dias eu fabrico um daime. Reúno as pessoas, toma isso aqui. Vão colocar uma trilha e você vai experimentar essa vivência do daime. E aí passa alguns dias, a gente já começa a produção de Ayahuasca. Aí daqui a pouco que Ayahuasca já tem pronto. Agora você vai tomar Ayahuasca e você vai me dizer a diferença. Aí você fala, nossa, é diferente mesmo. É claro que é diferente. Então exige essa linha de, sabe, que não leva informação para as pessoas, porque é mais fácil dizer a mesma coisa. Como eram os rituais xamânicos? Como que é a relação dos índios? Eu uma vez estava assistindo uma reportagem de um National Geographic e o repórter entrevistando o xamã. E aí perguntando para ele, como é que vocês descobriram essa bebida? Primeiro, a primeira curiosidade, né? Cara, porque se você for olhar na floresta, tem milhares de cipós. Você já esteve na Amazônia? Não, mas eu gostaria muito. É absurdo. É absurdo. Aquilo é, ele não tem jeito de medir. A quantidade de folha de planta que tem naquele lugar, cara, é impossível. Por tentativa e erro, não foi. Porque o primeiro índio que fosse tentando combinar plantas por conta própria da cabeça dele, ele já teria se matado no processo. Tem uma folha muito parecida com a chacrônica, ela é venenosa, ela libera ácido hidroclorídrico. Então você tem um cipó muito parecido com esse, que ele é venenoso. Então, cara, você provavelmente estaria produzindo algum veneno se você fosse por tentativa e erro. E o repórter curioso, perguntando para o xamã, como é que eles chegaram nessas duas plantas? Que era essa folha, não era qualquer outra, e era esse cipó e não era qualquer outro. Aí o xamã, ele pensa um pouquinho e fala assim, Há muito tempo, os deuses vieram do céu em canoas voadoras e ensinaram para os nossos antepassados o segredo das plantas e qual planta que serviria como medicina para determinadas partes do corpo. Agora, uma combinação de plantas, os deuses ensinaram para o xamã, para quando ele precisasse falar com eles, porque o lugar de onde eles vinham era muito longe, ele não teria como ir até lá. Mas se ele pegasse essas duas plantas, juntasse, cozinhasse, tomasse essa bebida, abriria nele um canal de comunicação com eles, lá no lugar de onde eles vinham. Eu estava digitando um relatório onde eu estava assistindo esse documentário, já viu quando você está, a televisão que está te assistindo, você não está assistindo nada? Eu estou ali digitando um relatório, a televisão estava me assistindo e ouvindo isso aqui. E aí eu, oi? Deuses vindo do céu em canoas voadoras? Eu li Eric Von Dany, quem eu tinha 18 anos. Isso está com muito cara de alienígenas do passado. Espera aí, deixa eu entender como é que isso funciona. Ali, esse foi o anzol que me pescou, que me fisgou. Sabe, é um cara falando de farmacologia avançada, de conhecimento avançado, sabe, de bioquímica. Se você juntar essa planta com isso, vai liberar duas coisas, e uma coisa inibe a outra e vai funcionar em você, e vai abrir um canal para você conversar com eles. Deixa eu entender como é que isso funciona. Tu já assistiu aquela Ancient Apocalypse? Sim, sim, sim. Tu acha que tem relação? Não, Ancient Apocalypse não. É que é do cara que fala das civilizações pré-históricas, e tem uma conspiração de que existia uma civilização perdida. Ah, os alienígenas do passado? É, tipo os alienígenas do passado. Sim, sim, sim. É, tem aquele George Tsoukalos, né? Tem um programa no History Channel, inclusive, e eu assisto de vez em quando. Acho muito interessante. O fato é que o Erich von Däniken, ele foi viajando pelo mundo e recolhendo evidências de possíveis contatos de outras civilizações com a civilização rudimentar do nosso planeta. Então, quando ele contou aquela história, aquilo fez muito sentido. Eu falei, cara... O que faz sentido até do ponto de vista das novas tecnologias, tipo, que surgiram do nada, assim, tipo a Revolução Agrícola, sei lá. De repente. Explode. Aprenderam. É. Então, assim, na cultura desses índios, desses indígenas, os deuses vieram do céu em canoas voadoras e ensinaram pra eles farmacologia. Olha, você pode usar essa planta pra isso, pra aquilo. E aí, um fenômeno que acontece, que é... Os índios começaram a aprender com a própria natureza. Uma vez aprendido a fórmula dessa beberagem, você sabe como é que o pajé, ele vai na mata pra poder descobrir qual remédio ele usa pra qual problema? Ele toma o chá. E vai. Na hora que ele entra na força... Na força é um nome, que é uma terminologia que a gente dá pra quando você está sob efeito da medicina. Ele leva em torno de 40 minutos a uma hora, pra você começar a fazer o efeito. E aí, ele toma o chá e entra na mata. Quando ele entra com o estado expandido de consciência, eu não gosto de usar a palavra estado alterado, porque fica parecendo que está fora do normal e a discussão começa a ficar gigantesca quando o que é normal e o que é, né? Então, o estado expandido. E por que expandido? Porque os seus sentidos é que vão ficar mais aguçados, sabe? Todos eles. Então, eu sempre falo pras pessoas, olha, é um fenômeno comum. Seus sentidos vão ficar mais ampliados. Então, não se preocupe, você não está doido. Você não está... Os seus olhos, eles estão regulados pra enxergar de um espectro de frequência do vermelho ao violeta. Mas isso não invalida a existência de cores infravermelhas e ultravioletas. Elas estão aí, você só não percebe com seus olhos. Tipo, a gente não está vendo o Wi-Fi agora. Exato, mas ele está aqui. Você não está ouvindo alguns sons que o cachorro escuta. Então, o seu ouvido está dentro da faixa sônica. Mas você tem sons subsônicos e ultrassônicos que o seu ouvido não capta, mas estão aí. Você só não percebe. E para os índios, o mundo espiritual acontece em frequências que os seus sentidos não funcionam. E quando você está sob efeito da beberagem, amplia-se a sua percepção. Você vai enxergar cores que não estão aqui. Você pode ouvir sons que não estão aqui. É só uma questão de regulagem dos sentidos. Você vai ficar com o volume máximo nos sentidos. E pode acontecer, durante o sob efeito das medicinas, da sobreposição de sentidos. Acontece muito para algumas pessoas. Nossa, Léo, eu estou sentindo um gosto de azul? Ou então, eu estou sentindo o cheiro da música? E aí, que loucura. Não, você não está doido. É só isso. É só uma sobreposição. Como é o nome disso mesmo? Sinestesia. As partes estão se tocando. Quando o volume dos sentidos estão no máximo, eles se tocam. Então, é normal. É só um mapeamento do seu cérebro que está produzindo esse efeito. Mas o índio, ele toma o chá. E ele, quando está com o estado expandido, ele vai para a floresta. E na floresta, ele vai conversando com as plantas. E a planta diz para ele qual é o tipo de substância que ela tem, como é que é o preparo que ela... Então, você pega. Os índios têm várias medicinas. Então, tem medicina que ela é cozida. Tem medicina que é macerada. Tem medicina que é raspada e comida. São vários tipos de preparo diferentes. Quem ensina para ele como é que essa planta é utilizada é a própria planta. Então, existe uma... Sabe? Toda uma conexão. Ah, quem faz isso? É o pajé. E várias coisas que eles fazem têm comprovação científica. Você consegue provar. São coisas que funcionam e eles descobrirem no meio de 200 mil tipos de plantas. E aí, velho? Você pega, por exemplo, tem um arbusto amazônico que se chama sananga. A sananga é um arbusto. Você arranca. Ela tem uma raiz parecida com um gengibre, mas é mais fina. Você raspa aquilo ali. Cozinha aquela massa raspada. Ele vai virar um líquido amarelo. Aí ele espera esfriar. Molha aquilo com uma bucha e pinga uma gota em cada olho. Os índios caixinau utilizam aquilo para caçar. Porque clareia a visão. A mata é muito fechada. Eles comem macaco. Então, para ele poder acertar um macaco com a flecha no meio das folhas sem enxergar direito, a visão tem que estar clara. Então, ele clareia a visão. E funciona, né? Funciona muito. E aí, o Instituto de Pesquisa da Amazônia uma vez foi fazer uma pesquisa de hábitos. E por que é que essa etnia não desenvolvia catarata, por exemplo? Ah, porque eles têm o hábito de pingar regularmente esse colírio feito dessa planta. E aí, quando foram testar o colírio, é um antibiótico extremamente potente. Potentíssimo. E eles pingam. E aí, o uso regular daquilo ali no globo ocular, cara, evita que eles desenvolvam doenças do globo ocular. Vai entender. É o que ensinou isso para o índio. Isso é aí que é a loucura. É, exato. Então, leva a gente a uma reflexão. Até que ponto? E o índio é humano. E até que ponto esse conhecimento todo que foi adicionado, sabe? Porque ele está aí. Então, o pajé, o xamã, no estado alterado de consciência, ele consegue fazer o download dessa informação. E aí, quando você vai para a parte científica e vai analisar quimicamente falando e farmacologicamente falando, tem um princípio ativo ali e realmente funciona. Cara, como esse cara descobriu isso? Então, aí vem essa discussão. Até que ponto a gente está precisando só de uma, sabe, de uma regulagem aí para a gente começar a fazer os downloads que a gente precisa. E é nesse sentido que eu acredito que as medicinas vêm como, sabe, catalisadores de processo. O que que... Como é que foi o teu primeiro contato? Cara, minha primeira experiência com a Ayahuasca foi na Amazônia. Eu estava... Eu vim de... Enfim, morava nos Estados Unidos, morava em Nova York e o sonho era ser operador de mercado, trader e já está aos 45. Eu queria estar aposentado, vivendo de renda. Esse era o objetivo de vida. E aí, algumas coisas deram errado nesse projeto e... Crises. Crises e tudo que você possa imaginar e isso não vingou. Isso foi, sabe, e entrou uma espiral descendente, sabe, uma coisa que as coisas começam a dar errado, relacionamentos e tudo vai dando errado e falência e tudo vai dando errado e chega num ponto que você está numa... Quando você vai ver, você está numa depressão, cara. Você está num quadro depressivo. E você fala, cara, como é que eu cheguei nesse buraco, sabe? E aí, um grande amigo, cara, você tem que participar de uma cerimônia com os índios, que é um negócio... E eu, cara, como assim? Cerimônia com o índio? Tá louco? E... não faz parte da minha realidade isso. E... Não, cara, é... É um negócio, assim, de mudar a cabeça e isso te tira da depressão e eu... É mesmo. E comecei a... Hum... pensar na possibilidade, sabe? Mas... Muito antes disso, eu tinha... Eu tenho muitas questões, sabe, é... Fermento. Eu sempre fui muito buscador. Eu fui uma criança precoce. Eu comecei a estudar análise comportamental eu tinha 14 anos. Os meus amigos de escola estavam descobrindo pornografia. Naquele tempo era difícil ter acesso à pornografia. É... Eles estavam descobrindo Playboy e eu estava descobrindo Pierre Vile. E eu comecei a entender que, cara, é... Você imagina, pobre, feio, de periferia e tímido pra caramba. Eu era... Não olhava a pessoa no olho. Tão tímido que era. E aí, chegou na adolescência, eu comecei a ver aquele movimento dos colegas e aquela coisa toda e já descobrindo as menininhas e aquele trem e eu comecei Cara, se eu continuar nessa toada que eu estou, eu não vou me reproduzir nunca. Vou morrer donzelo. E aí, peraí, eu tenho que mudar isso. E aí começou toda uma, cara, uma jornada de descoberta, de autodescoberta. Quem é? Quem sou eu de verdade, cara? O que eu posso fazer pra mudar isso? Então, uma veia um pouco cômica nasceu nessa época, uma veia um pouco artística também nasceu nessa época e foi assim, descobrindo ferramentas como forma de socialização que eu fui descobrindo coisas importantes como, por exemplo, a análise comportamental. E eu comecei a ver os livros do Pierre e vai o corpo fala e eu, cara, que legal isso. Então, eu sempre fui meio precoce. Comecei a estudar assuntos esotéricos ainda também nessa mesma época e era muito avançado pra um adolescente, sabe? Os adolescentes naquela época estavam procurando outras coisas. E ali eu comecei a descobrir um universo novo e, cara, e eu sempre fui muito questionador. Então, no ambiente que eu vivi, que eu cresci, você não podia fazer muitas perguntas. Ah, não, a Bíblia está dizendo que é isso e ponto. E aí eu, tá. E eu gostei muito da pergunta do Tiago. Adão tinha umbigo? Cara, é esse tipo de pergunta, sabe? Cara, peraí, tinha Adão e Eva. Aí eles tiveram Caim e Abel. Aí Caim matou Abel. Aí o Abel morreu e o Caim fugiu. E aí depois o Caim casou com outras, com uma mulher e teve filhos e começou toda uma nação. Ele casou com quem? É por aí, né? Tá faltando um pedaço dessa história. Então, essas questões que sempre levavam pra o conhecimento da congregação de que você faz perguntas muito difíceis. Não, é isso aqui e pronto. E eu, cara, peraí, pra mim essa conta não fecha? Então, desde pequeno, esses questionamentos, isso acaba sendo rejeitado nesse meio, sabe? Não é, hoje já mudou muito isso, né? Mas antigamente era, cara, é isso e ponto. E eu, não, não acho que seja assim. E se não for? Sempre dei aquele benefício, sabe, da dúvida. Cara, vamos colocar uma dúvida sobre isso aqui. E se não for? Tem uma outra opção? E essas construções e esses questionamentos todos acabaram me trazendo um prejuízo muito grande no segmento. Cara, vai procurar um outro lugar pra você, não fica aqui não. E aí, poxa vida, deixa eu pensar. Essa confusão toda na minha cabeça começou quando? Há dois mil anos atrás, lá em Jerusalém com um homem chamado Jesus de Nazaré. Depois eu vou em Israel, pronto. Comprei a passagem, fui peregrinar pelo Oriente Médio. E aí, fui fazer uma viagem que eu tava contando até pro Gabriel, que é seguindo os passos de Paulo, apóstolo Paulo. Eu fui visitar cidades onde Paulo foi pregar, sabe, onde ele foi abrir as igrejas. O que que tu tava buscando? Cara, eu queria só ir lá, porque eu estudei isso a vida toda e eu nunca tinha pisado naquele lugar. Deixa eu entender. Deixa eu ver se alguma coisa me leva a algum entendimento diferente do que eles estão tendo. Eu sempre não fazia sentido não na minha cabeça. A mensagem do evangelho era uma coisa, mas a doutrina da igreja era outra. Cara, não, isso aqui não é mensagem, isso aqui não é o evangelho. O evangelho é outra coisa. O evangelho era muito mais simples, sabe? O evangelho de Cristo. Quer saber? Eu vou lá. Aí fui fazer uma peregrinação e fui pra o oeste da Turquia, que nas cartas são a Ásia Menor. Eles são referidos como a Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Pamucla, Hierápolis, Troade. Aproveitei pra fazer turismo na Capadócia e voar de balão. E aí depois fui pra Jordânia. Aí na Jordânia visita Monte Nebo e Petra. Monte Nebo é o lugar onde Moisés sobe pra visitar a terra. Ele não ia entrar, mas ele viu onde que era a terra e mostrou pro povo. É pra lá que vocês têm que ir. Então esse fenômeno todo acontece no Monte Nebo. E ele morre. E o povo segue a viagem até entrar em Canaã. Então passei por aquele lugar também. Uma experiência bem legal. E numa dessas paradas em Éfeso, mexeu muito comigo, que é o lugar onde o apóstolo Paulo morre. E ele tem uma experiência de quase morte. Então Paulo tem um EQM quando tá em Éfeso. Ele é apedrejado e arrastado morto pra fora da cidade. Lá ele visita um outro, sabe? Uma outra dimensão, um outro lugar. Alguém lá do outro lado fala pra ele não tá na hora, volta. E ele volta pro corpo e entra na cidade andando. Então assim, aquele lugar também mexeu muito comigo por causa dessa curiosidade e dessas experiências. Mas aí o ponto alto da viagem aí termina. A Jordânia passa o sul de Israel, Mar Morto, visitando ruínas ali dos Essênios, cavernas de Qumran, pegaminhos do Mar Morto, toda aquela história. E pronto, agora peregrinação pela Terra Santa. Cara, cada passo dentro de Israel foi uma descoberta, foi uma experiência, foram muitas fichas caindo, muitos fenômenos espirituais mesmo acontecendo, aquilo mexeu muito comigo. E no final da viagem, o pessoal que foi comigo, a galera voltou pro Brasil depois, né, de semanas de viagem e eu não voltei pro Brasil. Porque o estado que eu tava nele, eu falei, cara, existe um negócio que acontece, isso é uma curiosidade, são parênteses, acontece com muitos cristãos que vão visitar a Terra Santa, chama Síndrome de Jerusalém. Já ouviu falar nisso? Não. Acontece muito. Como é que é isso? Galera que vai visitar a Terra Santa e que tem muita muita devoção com aquilo ali e não tem uma religião específica, são cristãos, católicos, evangélicos, de qualquer linha cristã que vai visitar a Terra Santa, acontece muito, a pessoa começa a experimentar fenômenos mediúnicos e ela surta. Então, acontece muito em Israel, o cara tá lá, de repente, cara, ele acha que ele é João Batista e ele fica surtado achando que ele é o João Batista. E, cara, isso é muito recorrente, por isso que chama Síndrome de Jerusalém. Talvez que o cristão chegue em Jerusalém e dá nele um estado de... Eu sou um discípulo. ...extase misturado com sei lá o quê, que dá, sabe, um curto-circuito ali no racional dele e ele fica bem doido. Aí é internado, medicado e tal e alguns dias aquilo passa. Mas eles têm um nome pra isso, chama Síndrome de Jerusalém. Então, eu quase tive isso. Então, aconteceu alguns fenômenos, aquilo mexeu muito comigo e eu tava meio alterado, sabe? Eu tava meio fora da casinha. E aí eu pensei cá com meus botões. Eu tenho uma capacidade de auto-observação muito grande, sabe? Eu me observo muito. E pra poder fazer o que eu faço, que é observação em estados expandidos de consciência, você tem que ter um senso de auto-percepção bem desenvolvido. E aí eu, cara, com essa percepção, cara, do jeito que eu tô aqui, se eu voltar pro Brasil, eu vou acabar sendo internado. Aí eu desviei a passagem de Tel Aviv e eu fui pra França. Aí passei na França, fiquei uma semana em Paris, fiquei andando, vamos visitar museu, vamos pro Louvre, vamos fazer outras coisas. E aí lá pelo quarto, quinto dia em Paris, me deu vontade de comer um McDonald's. Eu falei, tô de volta. O sintoma é que você tá de volta, cara, deu vontade de comer um McDonald's. Pronto, posso voltar pro Brasil. Ali eu marquei a passagem de volta, voltei ao Brasil. Mas ali o sistema de crença anterior já não me cabia mais. Mudou. Mudou. Alguma coisa mudou. Lembra do que eu falei do ponto de aglutinação? Mudou. Foi uma experiência transcendental que mudou a minha forma de ver o mundo e as coisas. E a partir daquilo ali eu comecei a me permitir explorar outras coisas. Então você imagina, foram 33 anos dentro de um segmento religioso, dentro de uma denominação específica e é aquilo que é a verdade e cara, os salvos são só os que estão aqui e de repente abriu-se as possibilidades. Cara, agora tudo que eu não podia fazer, enquanto membro, eu vou experimentar. Experimentar no sentido de ir visitar. Eu fui em tudo quanto é religião, manifestação espiritual, espiritualista que você possa imaginar. Tudo? Tudo, tudo. Sem preconceito nenhum. Digo, eu quero saber como é que os espíritas funcionam. Eu nunca soube, era sempre coisa do diabo. Deixa eu ir lá ver como é que esse povo pensa. E aí... O que tu viu de mais impressionante? Cara, o que eu vi de mais impressionante em todas elas é eu fui no budismo, no hinduísmo, cara, no taoísmo, em tudo quanto é ismo que eu sei imaginar. Todos, todos. Todas as linhas de umbanda, de candomblé, de tudo que você possa imaginar. Eu fui com com esse olhar exploratório, sabe? De... Quero ver. É, eu quero ver, quero conhecer. Mas não é só ir uma vez. Não, eu quero ir lá ver como é que eles pensam. Eu quero saber o dia a dia deles, como é que é. Sabe? O que é que eles comem? Sabe? Como é que eles pensam? Onde é que eles dormem? Tipo um Globo Report. Um Globo Report. E aí... Eu comecei em todos esses lugares. E comecei a perceber. E isso foi me dando uma capacidade de... Empatia, sabe? Empatia, vamos dizer assim, espiritual e religiosa que eu não tinha. Tu entendeu as crenças, os valores de cada um. Cara, e aí quando você começa a entender ali, cada um tem um, sabe? Tem valores e tem crenças e que elas cruzam em algum ponto. Todas elas se cruzam em pontos. Toda tradição que você for visitar, Fermento, e que ela se cruza em algum outro ponto com alguma outra, ali tem uma verdade. Eu comecei a observar isso. Eu falei, cara, isso aqui tá cruzado. Olha, o taoísmo tá falando isso aqui, o judaísmo também, o cristianismo também, e o budismo também, e o zoroastrismo também. E eles falaram, caramba, eles estão falando a mesma coisa. E aí Jesus falou a mesma coisa, e aí você fala, cara, que incrível isso. E aí isso vai abrindo, vai expandindo o seu horizonte de percepção das coisas. Isso vai te dando uma, alterando aquele ponto de aglutinação. Você fala, cara, eu tava vendo aqui, você imagina eu pegar e eu fechar um pano preto e deixar um buraquinho aqui. Aí o buraquinho, você tá vendo um pinto, uma pintazinha, groselha. Tem um negócio rosa aqui. Aí se você abrir um pouquinho mais o buraco, você vê que tem uma linha, ah, e aí tem um contraste com o preto. Aí você vai abrindo, aí daqui a pouco você abre, você vê que tem um desenho, e aí depois você vê que tem uma mensagem. Então cada vez que você vai abrindo, mais expandindo esse buraquinho, você vai vendo mais. E você vai começando a perceber que não era só um risco, só uma corzinha, tinha uma mensagem acontecendo. Tem aqui um letreiro com um desenho, tá transmitindo algo. Então essa percepção de todo, quando você vai cruzando essas verdades, isso vai ampliando a sua capacidade de enxergar as manifestações do todo. E aí você vai vendo o tanto que é idiota, a briga que as pessoas têm, às vezes, da minha religião contra a sua, de que o que eu acredito é o certo, a minha vai pro céu e a sua vai pro inferno. E se colocar nessa posição de disputa, sabe? Deus é o que não se manifesta. E pra cada lugar do planeta, ele se manifesta de um jeito diferente, de uma forma diferente pra uma geografia, pra um povo, pra uma língua, ele sempre vai se manifestar de forma diferente. Quando tu viu essas experiências nas outras religiões, tipo, tu viu alguma experiência muito impressionante, assim? Tipo, ou tu olhava com olhares críticos, assim? Porque eu já vi fenômeno do tipo de incorporação, eu fiquei tipo, cara, tá, um teatro. Cara, eu já vi, 99% do que você vê é teatro. Mas eu já vi coisas, fenômenos realmente sobrenaturais que você fala, cara, uma pessoa normal não faz isso. Sabe? Uma pessoa normal, tipo o quê? Eu nunca vi uma pessoa, você já viu uma pessoa ficar mergulhada 33 minutos em apneia? Não, acho que ninguém... Eu já. 33 minutos em apneia. Esse era o teste pra saber se o cara tava incorporado. Sabe? E aí você olha pra aquilo e você fala, epa, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não sei. Então as pessoas gostam muito de me usar pra testar. Por quê? Porque tu é crítico, eu sou crítico, um pouco cético, mas um pouco pé no chão, sabe? Um pouco realista e acredito nas medicinas e no potencial que elas têm e quando estou sob efeito das medicinas, abrem percepções que não são as ordinárias, são extraordinárias. E o pessoal que anda comigo eles acham muito engraçado. Ah, Léo, porque você é o desmascarador de charlatão. Não, não é isso. Eu não faço isso como profissão e nem por gosto. Toda vez que tem alguém, cara, porque tem aqui uma pessoa que ela lê o seu passado, que ela diz, é mesmo? Ué, eu quero lá ver isso. Eu tomo chá e vou. E aí você vai vendo ali charlatanismo, puro charlatanismo. Por que tu tomou chá e vai? O chá, ele, além de aumentar a sua percepção das coisas, ele te conecta com algo que é espiritual e que isso, de uma certa forma, te blinda. Então, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Espiritualmente, você tem uma segurança em fazer determinadas coisas. Desculpa, você não sabe se a pessoa está, por exemplo, projetando algo ou por algum fenômeno de feitiçaria ou de qualquer coisa assim. Ela pode tentar te manipular ou induzir alguma coisa. Tem coisas, fermento, sobrenaturais para as quais a gente não está preparado ainda, sabe? Para lidar com elas. Então, uma forma de você se blindar é você estar conectado com o cara, com a fonte criadora. Isso aí é uma ferramenta, sabe? O chá é uma ferramenta que te ajuda nesse processo. Eu uma vez fui aplicar uma sessão, fazer uma sessão de ayahuasca como pastor. E eu faço isso. Tem muitos pastores evangélicos que tomam ayahuasca, mas a igreja não pode saber. Mas tomam a si mesmo. São pacientes que precisam da medicina. E aí, antes da gente ter essa sessão, ele ainda estava precisando ser convencido que ele precisava. Era um pastor extremamente depressivo. E isso acontece também com pastores. Tem muitos pastores aí, gente boa, gente boa de Deus, depressivo. É uma tormenta, é um fenômeno bioquímico que está acontecendo ali. E precisa ser regulado. E o chá pode ajudar nesse processo, tá? Então, a gente precisa ter esse olhar, sabe, de farmacologia simples que o chá pode ser um auxílio para isso. E eu, só abrindo um parênteses, eu combato veementemente o uso das medicinas com uma panaceia para tudo, que virou moda. Ah, você está com dor de dente, é ayahuasca. Você está com, sabe, dor de corno, ayahuasca. Qualquer coisa é... Não, não é isso. É uma medicina. Para qualquer coisa da sua vida, você vai tomar bezetacil? Não. Tem uma aplicação específica. Assim, eu também vejo tanto a ayahuasca quanto outras medicinas. Existem aplicações específicas para ela. Mas, nesse caso, então, tomo um chá para ter essa expansão e vou lá visitar o lugar. Então, já tive algumas experiências que você chega no lugar, você está ali sobre o efeito da medicina e, de repente, a pessoa começa a falar coisas que existe um fenômeno sobrenatural acontecendo porque ela sozinha não tinha como saber. São coisas que estão só no seu pensamento. Você não falou com ninguém. Ah, porque a pessoa pode ter visto nas redes sociais. Não, são coisas que não estão nas redes sociais. São coisas que não estão... Você não verbalizou com ninguém. Você só pensou. Então, eu já tive essas experiências. E aí, a pessoa ali, geralmente, pessoas muito simples. Essas... As experiências reais de tudo que eu já vivenciei, as experiências genuínas que tem algo sobrenatural acontecendo, você não dá nada pela pessoa. Você olha para ela, um capial da roça, um jeca que não sabe falar. E aí, você olha para ele, ele começa a falar algumas coisas e, de repente, ele entra num estado, num transe e ele começa a falar coisas que estão só dentro da sua cabeça. E aí, você olha para aquilo e fala, é, preciso respeitar o que eu não conheço. E acho que é importante a gente desenvolver esse, no mínimo, sabe, Fermento, respeito pelo que a gente não conhece. Se você não conhece algo, dê o benefício da dúvida, tenha o seu posicionamento, eu posso não acreditar. e você está certo. Mais de 99% do que aparece, eu já vi várias pessoas incorporadas, estavam incorporadas de coisa nenhuma, incorporadas de coisa na cabeça dele. Eu faço isso de vez em quando nas sessões de chá, eu sempre falo isso. A galera que vem, às vezes, com essa pegada de que, ah, vou incorporar agora, eu já deixo avisado. Gente, aqui é o seguinte, aqui ninguém incorpora. A experiência aqui é de, sabe, de percepção da força, você vai entender os mecanismos farmacológicos e o efeito químico que está acontecendo, vai te dar uma expansão de consciência e é isso. Se você começar a vir com coisa de incorporação aqui, está vendo o segurança aqui? Aí eu mostro o nosso amigo Eugenô com um taco de beisebol na mão. Ele falou, ele está aqui para isso. Casos de incorporação, ou a gente dá na cabeça, ou a gente dá no queixo. Que se o médium desmaia, não tem ninguém incorporado, desmaiado, entendeu? Então, apaga o médium. A nossa forma de desencorporar aqui é essa. Mas e se for real? Se for real, ele vai continuar acordado. Ninguém nunca ficou. Então, sempre desmaia. Entendeu? Eu nunca vi um médium incorporado que consegue ficar acordado. Tu não falou como foi a tua primeira experiência. Sim, verdade. Então, aí fui, nesse contexto, numa crise depressiva, depois de perder muita coisa, e fui convidado para essa cerimônia com os índios. E aí, cara, eu estava meio assim... Eu estava no meio do mato. No meio do mato mesmo. Mas muito mato. Um mato, uma floresta, na floresta mesmo, numa aldeia. E uma etnia muito pequenininha, que eles nem tinham tradição ayahuasqueira. Eles começaram aprendendo, inclusive, com o homem branco. Porque teve esse movimento. Muitas etnias indígenas perderam esse conhecimento de muitas plantas, inclusive. Eles foram reculturados, vão se dizer, para o uso da ayahuasca. E aí, então, uma comunidade pequena, de uma família só. E, cara, hoje já sou uma comunidade maior, mas uma comunidade bem pequenininha. E aí, cara, vamos fazer a sessão. E eu, ah, vamos lá ver o que é isso. Eu já tinha participado de tudo quanto é religião, de manifestações espirituais, de que é a manifestação dos índios. E a minha visão dos povos indígenas, Femento, era muito distorcida, cara. Era muito horrorosa. O que você achava? Eu achava que o índio, nem gente ele não era. Cara, esse povo é uma subespécie. Porque, imagina o seguinte, tem 500 anos que eles foram descobertos e nem roupa eles não usam. É um povo que não evolui, não faz nada, não produz nada. Enfim, essa era uma visão completamente distorcida. Até você ter contato. E é quando você tem contato, que você vai passar um tempo, que você, sabe, começa a ter trocas ali e você começa a perceber a grandiosidade e o tanto que eles têm para nos ensinar, você fica com pena que quando as caravelas chegaram, o Cabral é que foi ensinar para o índio. Deveria ter deixado o índio ensinar o Cabral. Porque tem até uma piadinha, que é quando o Cabral chegou estava chovendo. E aí, quando ele desceu da canoa e ele viu o índio nu, ele tirou a capa e vestiu o índio. Porque estava chovendo e o índio estava nu. É uma pena que se estivesse fazendo um calor de 60 graus, o índio teria tirado a roupa do Cabral e hoje a gente seria uma nação de pessoas peladas. Seria melhor. Eu seria feliz. Eu sempre falo isso aí, porque eu acho roupa a maior besteira. Exatamente. Não pode literalmente aparecer do jeito que tu nasceu. Não pode, cara. E é um contrassenso isso, sabe? Totalmente. E aí, então, participando lá com essa... E aí comecei a entender que, cara, eles estão muito mais integrados com a natureza do que a gente. Eles têm muito mais conhecimento do que a gente. A questão espiritual estão muito mais evoluídos do que a gente. Cara, eu comecei a ver, cara, o nosso cristianismo está tão pequenininho tão pobre perto dessa manifestação de conexão com a fonte, com a criação, sabe? Com Deus na cultura deles. Teve até um episódio muito interessante nessa, mas vamos voltar, depois eu volto nesse episódio interessante com o cacique. Aí, tomei o chá a primeira vez, servido também em duas doses. Aí a primeira, mais ou menos uns 40 minutos, serviram a segunda dose. E quando serviram a segunda... Por que tu tomou mais uma? Não pegou? O ritual sempre é... Ele é servido em duas etapas. E aí depois é que você vai entender que tem uma farmacologia que funciona... Que bate... Uma precisa bloquear as enzimas que você tem no estômago pra depois a outra poder subir. Então você tem o DMT. O DMT, ele é degradável. Você tem uma enzima no seu estômago que se chama monaminooxidase. E ela degrada substâncias complexas e ela quebra o DMT. Ele vai sair na urina. No chá, no próprio chá, tem uns alcaloides que vêm do cipó que são inibidores dessa monaminooxidase. É a IMAL que está nos antidepressivos. A IMAL reversível ela está presente no cipó e ela precisa fazer o trabalho de bloqueio dessas enzimas. E aí depois de uns 40, 50 minutos com essas enzimas bloqueadas você toma a segunda dose. E a segunda dose geralmente é menor. E essa segunda dose vai passar pra corrente sanguínea e vai subir e vai pra hipófise e vai, enfim, irrigar o cérebro e você vai ter a experiência da transcendência. porque a IMAL permitiu que o DMT passasse inteiro pra sua corrente sanguínea. Então é servido em duas etapas. Então serviram a primeira, daí 40 minutos serviram a segunda e quando subiu era o foguete que disparou, sabe? Na segunda é a hora que o foguete sobe. Forte! E aí na hora que o foguete subiu, cara, eu achei que aquilo só fosse possível em filme. O que aconteceu comigo naquela experiência eu achava que só era coisa de filme e que só era possível pra pessoas extremamente especiais e, assim, seres humanos muito evoluídos, sabe? Uma meditação profunda. É, fenômenos tipo, sabe, ah, não, isso aqui é coisa pra Chico Xavier, pra Divaldo Franco, só esses caras aí que já tem essa coisa espiritual é que vai funcionar. As pessoas que já nasceram com isso, pros réis mortais aqui, pro Homer Simpson, isso não vai funcionar. Isso não veio pra gente. E ao contrário, o que eu pude perceber nessa experiência é que pra todo ser humano isso tá disponível, sabe? Essa conexão, essa expansão. E aquilo abriu as chaves da percepção de uma forma, eu nunca achei que aquilo fosse possível. As visões que aconteceram, as sensações, o me observar fora do corpo e me observar depois no contexto da vida. Eu tive uma experiência de despersonalização, eu saí do corpo, tive uma experiência fora do corpo e, cara, eu vendo aquilo tudo acontecendo, o ritual acontecendo e, cara, o que tá acontecendo? Achei que eu tava ficando doido e aí abri o olho e tava tudo, sabe, girando e tava sob efeito, né, de um fármaco. Então, tem essa questão que precisa ser observada, você está sob efeito de uma substância, ok? Ok. Mas tem fenômenos acontecendo ali. Então, assim, quando terminou a sessão, eu virei uma planta e, como planta, eu observava o universo e uma voz da criação me dizendo os processos desde a fundação do mundo. Então, foi, assim, o mais impressionante dessa experiência, tudo que eu tinha estudado na vida até aquele momento, sabe, teologia, as tradições espirituais, tudo quanto é povo, tudo que eu tinha de conhecimento era como se fosse peças de um quebra-cabeça que tava espalhadas. E, de repente, na hora que a força veio e que abriu aquela visão e que eu tava no cosmos, que eu tava no todo e, de repente, as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. E aí, olha isso aqui, a mensagem do Cristo falando isso e aqui o judaísmo tá falando isso e aqui o taoísmo tá falando isso e as coisas conectando e montando algo, sabe? Na minha cabeça começou a fazer sentido aquilo ali e tudo era parte disso, dessa mensagem. E aí, veio um ensinamento muito, muito precioso que era, cara, Deus é único, tá aqui. Imagina que Deus é esse copo, tá? A gente percebe esse copo porque essa luz tá aqui em cima e a gente consegue, pelo contraste, a gente só consegue perceber esse objeto. Mas a nossa percepção dele, ela é parcial. Eu tô vendo aqui a resenha que liberta a sua mente. Você tá lendo sem groselha. E aí, o que acontece? Pra mim, ele se apresenta e se alguém perguntar assim, Léo, o que você tá vendo? Eu tô vendo um copo preto e tá escrito a resenha que liberta a sua mente. E aí, o Fermento tá do outro lado dizendo assim, não, não, você tá equivocado, Léo, o que tá escrito aí é sem groselha. E eu falo, não, o Fermento, você tá doido, não tá escrito sem groselha. Eu tô lendo aqui, você não tem como invalidar a minha experiência, eu estou vendo, tá escrito a resenha que liberta. E aí, o Gabriel tá do outro lado e o Gabriel tá falando assim, os dois tão malucos, eu tô vendo só o preto, não tem nada aí, vocês dois tão doidos, vamos parar com isso. E aí, a gente começa a brigar, nós dois, porque, não, a minha verdade, eu tô vendo, você não consegue invalidar a minha experiência, o meu Deus é o verdadeiro. E você fala, não, o meu Deus é o verdadeiro, porque ele tá falando comigo, chama sem groselha. E o Gabriel tá falando, não, vocês dois tão malucos, eu vou jogar uma bomba e vou matar vocês todos, porque vocês são infiéis, o que tá aqui é só uma linha preta. A percepção de cada um é diferente, mas o copo é o mesmo, ele tá aqui. A mensagem que ele tá transmitindo, ela é diferente só pros lugares geográficos onde a gente se encontra, mas ele é uma coisa só. Então, nessa experiência, veio esse entendimento, cara, Deus é um só. E aí, as percepções que as pessoas têm dele, das manifestações dele, é que diferem de um lugar pra outro, de acordo com cultura, com idioma, com uma série de outras coisas, com manifestações humanas, com construções da própria psique humana. Mas, em essência, Deus é uma coisa só. Ele é essa luz que bateu aqui em cima e revelou em cima desse copo uma forma. O que acontece se tu der aéhuás que é pra uma pessoa que não tem cultura e conhecimento de Deus? É a melhor coisa que tem. Você pega um ateu, por exemplo. Não digo um ateu, eu queria uma pessoa que não teve acesso, não existe mais, eu acho. É, eu não tive essa oportunidade. Algumas tribos na África, por exemplo, são muito isoladas, né? Sim, mas eu acredito que elas tenham, porque cada continente do planeta tem uma planta de poder ou várias plantas de poder. Então, quanto mais isolado é uma cultura, mais conhecimento de farmacologia da natureza eles têm. Tu questionou se a tua experiência foi real ou mental, vamos dizer assim. Porque o grande questionamento que eu faço nessas experiências é se, de fato, a gente vai pra algum lugar ou se a gente tá dentro da nossa cabeça, simplesmente. Partindo de um princípio, de uma das leis herméticas, de que o universo é mental, então, a gente pode concluir que sim, a experiência foi mental. Porque o universo todo é mental. Se você parar pra uma análise pequena e imaginar que, cara, se todos nós somos um sonho dentro da mente do criador, então, é uma mente dentro da outra mente, que dentro da outra mente, que dentro da outra... É como se fosse um efeito fractal, sabe? Então, é mental, sim. Óbvio que é. porque o que processa e o que decodifica a experiência é a mente. Tá acontecendo no cérebro, tem memória, envolve memórias suas de infância, envolve memórias do coletivo humano, tem coisas que você observa ou que você pode participar, às vezes, na força, que não tem a ver com suas memórias em particular. Você entra pra um espectro, pra um lugar de acessar memórias de outras coisas. Fala, cara, essa é memória de quê? É a memória da humanidade. Não é memória... Ah, porque... E aí, a gente vai abrir até um probleminha de falar sobre terapias de vidas passadas. Eu não acredito. Mas é uma opinião particular minha, sabe? Na terapia de vidas passadas. É porque na outra vida eu fui cleópatra. Ninguém nunca foi um mendigo que morreu de pereba, sabe? Todo mundo sempre foi alguém importante. Então, o mendigo que morreu de lepra, ninguém não... Você nunca vai ver numa sessão de terapia de regressão alguém não era um mendigo leproso que morreu de fome. Não tem. Sabe o que eu acredito, por exemplo? Eu cheguei a essa conclusão ontem, por sinal. Tu acredita nos arquétipos? Sim. Por que tu acredita nos arquétipos? Eles fazem sentido. Dentro dessa cosmogonia e dessa percepção das manifestações humanas, você fala, cara, isso tem um pouco de sentido. Olha o raciocínio que eu tive. O que embasa terem surgido os arquétipos, vamos supor, é a existência de dia e noite. A dualidade original, vamos supor, que faz parte da vida na Terra. Desde 200 mil anos atrás, quando a gente já era homo sapiens e fomos evoluídos, a gente foi passando por essa dualidade. Eu acredito que os arquétipos sejam biologicamente, geneticamente reais na nossa espécie de inconsciente coletivo, que eu acredito que exista fisicamente, porque, de certa forma, todos os seres humanos que foram se reproduzindo e perpetuando a espécie foram tendo esse conhecimento e esse conhecimento foi, de certa forma, sendo selecionado culturalmente de alguma forma. De alguma forma, os seres humanos que compreendiam esses símbolos por algum motivo talvez vivessem melhor e perpetuassem a espécie e esses símbolos foram se solidificando como se fosse um disco rígido que foi sendo gravado, como se estivesse no nosso DNA. Contando uma história. Como se fosse um símbolo literalmente biológico. Vou te dar um exemplo. Quando tu bota um... Tu pode pegar qualquer gato do mundo e tu botar um pepino pra ele e ele vai levar um cagaço quando ele veja esse pepino. Não sei se tu já viu esses vídeos. Tu bota tipo um pepino assim e o gato tá comendo. A hora que ele vira e ele olha o pepino ele toma um susto do caralho porque ele acha que é uma cobra. É mesmo. Então é um símbolo. Não importa... Tu não ensinou isso pro gato. É um símbolo que tá embutido... Que às vezes é um gato de casa, né? Nunca foi no mato. Nunca. É todos. Tu botar esse vídeo aí tipo cats and pepins... Mano, é bizarro. Então eu acredito que o arquétipo é uma espécie disso. Esses símbolos que foram se perpetuando ao longo de toda a seleção natural e seleção cultural do ser humano que de alguma maneira é assim. Tá impresso lá. Tá impresso, cara. Símbolos que eu tenho assim como o gato vê um pepino e ele acha que é uma cobra ou ele vê uma cobra e realmente é uma cobra. Ele já sabe. Eu acho que tem coisas enraizadas que a gente já sabe. Foi o único jeito que eu achei de acreditar em arquétipos. Sim, eu acredito, sim. Faz sentido, né? Eu cheguei a essa conclusão ontem, pô. Faz sentido, isso sim. E nisso você percebe também que os medos humanos também estão nessa linha, sabe? Às vezes a gente tem como espécie a gente tem medo de algumas coisas e que não tem uma explicação. Assim, cara, esse medo vem de onde? A pessoa às vezes não participou do trauma que aquilo significa e ela ainda assim tem o... E a gente consegue observar isso muitas vezes em traumas generacionais. Às vezes uma avó tem um trauma e você tem um neto que tem, cara, ele tem o mesmo medo ou fobia gerado por aquele trauma. Por onde que passou essa informação? E existe uma espécie de epigenética, né? Existe a gente... O nosso comportamento influencia a nossa genética. Com certeza. Não que eu faça uma tatuagem e vou ter um filho com tatuagem. Mas influencia, sim. Mas influencia. Essa informação fica registrada. Tudo influencia. Nem que seja um pouco. A gente não sabe as infinitas complexidades de coisas. E como que isso pode estar sendo armazenado. A gente não tem esse conhecimento ainda. A gente ainda está, né, engatinhando. Exato. Mas eu te pergunto uma coisa, eu acho que eu te fiz essa pergunta até acredito no evento. A minha percepção de que ela acontece num lugar real seria verificada? Eu acreditaria que ela é tipo numa experiência real se eu conseguisse interferir na sua experiência. Entende? Por que eu tenho a percepção de que a gente está aqui e de que é real para mim e é real para ti? Vamos dizer assim. Porque eu consigo interferir. Tipo, tu está vendo o que eu estou fazendo. A gente está no mesmo lugar. A gente agora está enxergando as mesmas coisas. Se tu tiver sobre o efeito, sobre a força e eu tiver sobre a força, eu consigo interferir na tua experiência? Consegue. Como? Me dá um exemplo. O que já aconteceu? O que tu já viu acontecer? Por exemplo, uma pessoa que está passando mal e aí você resolve ajudar aquela pessoa que está passando mal por dó, por sentir tirado com a mão aquela pessoa. O mal que ela estava sentindo passou para você. Transportou dela para você. Vamos ver esse relato já. Cara, isso já aconteceu comigo. Não é ninguém que me contou. Sabe? E eu já vi isso repetindo em outras situações. Ao ponto de que, cara, isso se repetiu tantas vezes que eu não tenho como desver o que eu vi. Eu não tenho como negar algo que foi, cara, foi muito real. Muito real. Muito real. Então, você tinha uma pessoa que ela estava passando muito mal e eu fiquei com dó daquela pessoa. Eu, nossa, tadinha, tão bonita, né? E virando do avesso, sabe? De, meu Deus, e quase morrendo. E eu olhei para aquilo e senti dó. E a sensação que eu tive foi como se eu tivesse tomado um soco na testa. Eu senti vertigem na hora. Eu senti um toque na testa e comecei a sentir vertigem, comecei a ficar tonto e eu, gente, o que está acontecendo? Eu estava bem porque eu tinha feito todo um preparo, eu tinha meses que eu não comia carne, eu estava todo assim, zen, sabe? Bem preparado. Então, eu não tinha motivo para passar, eu estava em jejum, eu não tinha por que passar mal, sabe? E eu, cara, que coisa, e aí foi me dando aquele mal e tal. E a pessoa que estava conduzindo a sessão virou, o que está acontecendo, mano? Você estava bem? Cara, não sei, o que você fez? Não, eu estava ali, eu olhei para aquela menina ali, e fiquei com dó dela, aí ele riu. Ah, tá, você trocou com ela. E eu estava de costas, né, já, porque eu estava indo para o banheiro e eu viro, ele falou assim, volta e olha para ela. Quando eu olhei para ela, ela levantou, estava arrumando a roupa, estava bem, começou a rir, aí começou, levantou, foi conversar com os outros e eu fiquei olhando para aquilo. Como assim? A pessoa estava morrendo aqui, virando o avesso. E aí, de repente, ela levantou bem, com a cara boa, voltou, está coradinha já, e eu aqui morrendo. E o cara, e aí ele, pois é, atravessou isso aí, embaraceu, veio para você, e o que eu faço agora? Ele, passa mal. E dentro do, tipo, já aconteceu, sei lá, tu tomar aqui, outra pessoa tomar em outro lugar, vocês se encontrarem, vamos dizer assim? Sim, já aconteceu. Como? Ah, aí você vai entrar numa outra, acho que numa outra linha de raciocínio, ou de discussão, que pode ser coisa da minha cabeça? Pode. Sempre pode. Sempre pode. Tudo pode. E muita coisa é da sua cabeça mesmo, porque o fenômeno está acontecendo aí dentro, então tem que ser, que se for alguma coisa que não é da sua cabeça, tem algo errado. Então é um fenômeno que ele é da sua cabeça, mas ele pode ser da sua cabeça compartilhado. Então a gente já teve, por exemplo, a experiência de sonhos compartilhados, das pessoas, mais de uma pessoa ir no mesmo lugar, no mesmo sonho, e compartilhar informações durante o sonho, e depois lembrar, no final da noite e trocar essas figurinhas. Cara, eu estive nesse e nesse lugar, a pessoa, você estava comigo nisso e nisso, e aí você começa a casar, não, porque tinha isso, e a outra, não, tinha isso sim, e eu vi isso, e aí você começa, e você começa a mapear aquilo, você fala, cara, é uma ilusão coletiva? Como é que é isso? Estavam os três sob efeito, né, do chá. Enfim, são fenômenos que vão acontecendo, que a gente não tem como fechar os olhos para eles, sabe? Você tem que ter a sua mente ensinável, sabe? O que você tem que ter é a mente aberta de que tudo é possível, tudo é possível. Assim como a gente pode discutir aqui a possibilidade de estarmos vivendo numa realidade simulada, é possível. Sim, totalmente. Você já tem agora indícios, inclusive, científicos que corroboram para isso. Cara, a gente pode estar vivendo uma realidade simulada. Se tem essa possibilidade, por que não? Tem uma possibilidade de uma outra percepção, de um outro nível, que a gente não está consciente dele aqui agora, e a gente não percebe ele aqui agora, mas que determinados estados expandidos, a gente consegue percebê-los. E aí você pode chamar de mundo dos espíritos, de astral, de qualquer coisa, para mim não importa o nome, não é uma questão semântica, é uma questão de identificação, sabe? Então, quando você abre a sua mente para a possibilidade, cara, isso é possível? Ok, você já deu um passo enorme, sabe? Você já não criou bloqueios, você já não criou resistências, não é possível, pode ser só uma viagem da cabeça, e aí, a maioria das experiências que você escuta, e os relatos, são fantasiosas, são coisas da cabeça da pessoa, mas tem uma pequena porcentagem disso, que se você souber identificar, você consegue perceber o momento exato, que tem uma manifestação genuína acontecendo, sabe? O que falta para, para esse, e é o que eu combato, que é essa chamanização ridícula, que vem acontecendo, desse oba-oba, sabe? Dessas orgias xamânicas, que eu chamo, que é que o cara, você chega nesses lugares agora, perdeu-se o respeito, sabe? Com as medicinas, que você chega nesses lugares, eu não estou falando mal de ninguém, mas é só, é uma visão nossa, institucional, como a gente percebe as coisas, imagina que você chega numa sala de aula, e aí tem lá um professor de português, e um de matemática, e um de geografia, você vai prestar atenção em quem? Os três falando ao mesmo tempo, você não vai prestar atenção em nada, você não vai conseguir absorver conhecimento ali, as medicinas são professoras, sabe? E quando você chega numa sala de aula, que tem três professores, você vai ouvir quem? Sabe? Então, eu discordo dessas vivências, que a pessoa vai, e toma ayahuasca, e aí sopra o rapé, e pinga o sananga, pula a fogueira, dança, e fica aquela tormenta de coisas, e usa um monte de coisa ao mesmo tempo, e a pessoa não sabe, qual medicina que está falando o quê? Cada medicina é uma professora, você vai para uma roda de rapé, você vai para uma roda de rapé, tenha respeito com aquele professor, você vai para uma roda de sananga, você vai experimentar a sananga, tenha respeito com aquele professor, você vai para uma roda de ayahuasca, tenha respeito com aquele professor, e assista a aula até o final, sabe? Então é uma medida de respeito. Então essas orgias xamânicas vão tirando as pessoas da conexão da realidade, e aí vai potencializando sua loucura. Você conversa com as pessoas que vão, sabe, nos lugares, nos centros ayahuasqueiros, não porque é a minha fada que fala comigo, porque eu vi o unicórnio agora, porque a ninfa disso, cara... Eu acho que ela dá alucinações visuais no mundo físico também. Você pode, dependendo da concentração, você pode ter mirações, que é o que a gente chama, de olho aberto, inclusive. Deve ser bem longo. Então é assim, é uma coisa que você tem que estar com o seu psíquico preparado para isso, sabe? Então assim, cara, pode, e pode não acontecer nada, e eu sempre falo isso com as pessoas, vá sem expectativa. Expectativas. Zero expectativa, cara, vá para ver, sabe, para ter a experiência. Uma meditação, relaxar e ouvir uma música. Vai para relaxar e ouvir música, que é isso que a gente faz. Nas nossas sessões, não tem ninguém tocando tambor, ninguém vai ficar pulando a fogueira, não sabe, não vai ter uma condução minha dizendo, imagine, não tem nada disso. É uma coisa muito mais simples. A gente utiliza a frequência, sim, que é importante dentro do contexto, você já participou de outras terapias, em que o som é muito importante, você sabe como é que é. Então entra para dentro do cérebro, você tem uma ressonância, você tem ondas eletromagnéticas que vão funcionar em ressonância e vão colocar seu cérebro no outro estado. Então tem toda essa parte, que é importante. Mas a gente usa frequências, músicas, uma trilha sonora, vão se dizer, para ajudar a pessoa a navegar durante essa experiência. O que a gente busca como instituto é formar psiconautas. O que é um psiconauta? É um cara que sabe navegar no campo psíquico. Dizem que tem que ter uma espécie de autorização espiritual para poder fazer isso. Tem muita gente e esse é um fenômeno também que está acontecendo. O cara toma ayahuasca duas vezes na vida e ele pega e entra no Mercado Livre e fala assim, agora eu sei. Porque, cara, você pegar um bebido que está indo em uma garrafa, colocar num copinho e servir para a pessoa, qualquer retardado faz. Vou até fazer agora. Qualquer pessoa faz isso. Você não precisa ser um especialista, você não precisa ser chamã. Ou dar play em uma playlist. E dar play em uma playlist de músicas gostosas e tal. Cara, isso aí é a coisa mais simples. Mais simples. Mas vamos para a parte da responsabilidade. Primeiro espiritual, depois uma responsabilidade também... Mas existe isso? Porque eu ouço muito falar isso. Existe. Existe. Existe uma coisa que é uma conexão que acontece. As autorizações para isso não são desse lado que você vai ter. E elas vêm com caminhada. É com tempo. É com afinidade com as medicinas que essas autorizações vão vindo. Não vai ter um diploma de xamã. Não vai ter um certificado. Agora eu sou o xamã certificado pelo centro. E, cara, pega esse papel, aceita tudo. Você pode até limpar a bunda com ele. Então, papel e certificado de xamã não serve para nada. Para absolutamente nada. Agora, o que é contado nesse, vamos dizer, mundo espiritual que os índios chamam é a sua caminhada do lado de lá. Sabe? É a quantidade de horas de voo que você tem que vai te dar o brevê. Sabe? Você pode ter feito o curso teórico o tanto que você quiser. Mas se você não tiver prática de voo, você não tira o brevê. É a mesma coisa. Para a condução de cerimônias espirituais com o uso das medicinas, você tem que tirar um brevê. E esse brevê não é tirado lá de cá, não. Ele vai acontecer com fenômenos que vão te, sabe, te iniciando e que vão te dando condição de ter a firmeza de, cara, você pode abrir e fechar um trabalho sem ter problema. Você vai conseguir conduzir uma cerimônia do início ao fim, não vai surtar ninguém. Óbvio. Tem coisas que podem acontecer por interação medicamentosa, por estados psiquiátricos que às vezes não foram detectados na anamnese. E aí a gente vai entrar para uma outra discussão aí também gigantesca que leva um bom tempo para isso. Mas sim, existe algo que acontece que é um fenômeno e que ele vai se acrescentando e ele vai crescendo no decorrer do tempo da caminhada. Eu vejo muito, pessoal, ah, o seu animal de poder, o seu isso, o seu aquilo. Cara, não adianta nada descubra o seu animal de poder. Para que serve isso? Cara, se você não tem conduta espiritual, se você, cara, não respeita a sua mãe, para que serve saber animal de poder? Não serve para nada. Isso não vai acrescentar absolutamente nada. Se todas as experiências que você tem com o sobrenatural, com as medicinas, se isso não serve para você como pavimento para o chão da vida, você só está tendo um barato. Você só está indo para uma rave jamânica. Mas qual é o objetivo? Te transformar num ser humano melhor. O que é um ser humano melhor? Pavimentar o caminhada para o chão da vida mesmo, sabe? Tem coisas que você tem vergonha de contar? Muitas. Algumas coisas que você, cara, isso aqui se for aparecer no documentário da minha vida, eu prefiro que não apareça. Sim, tem coisas que a gente se arrepende delas. Então, isso são sombras. Tudo que na sua vida são sombras, as medicinas são uma oportunidade de você colocar luz sobre aquilo ali e se, sabe, observar nesse processo. Cara, isso aqui que eu faço não é legal, isso não está bom, preciso mudar isso. caso você conseguiu mudar uma coisa que ela é prejudicial, que ela é negativa, que ela é escura na sua existência, você já deu um passo. E se as medicinas conseguirem te ajudar nisso, isso é que pavimento para o chão da vida, você anda seguro nisso, em se tornando um ser humano melhor, enxergando o outro como, sabe, como parte desse todo, respeito, tolerância, entendendo que as diferenças não são inimizade, sabe, a gente pode ser diferente e ainda assim podemos conviver. Você pensa dessa forma, eu penso dessa forma, eu não tenho que te matar por isso, porque o meu Deus é o verdadeiro, que eu tenho que amarrar a bomba no corpo e excluir o lugar que você está, sabe, e a gente pode se somar, porque eu estou vendo uma parte do copo e você está vendo outra e de repente se a gente começar a trocar informação, a gente descobre que o copo é redondo e tem duas coisas. Isso pode ser mais, sabe, isso pode completar a sua existência e pode completar a minha existência. E aí a gente somou nesse processo e caminhamos e mostramos para o colega também, até aqui, se você juntar agora tem três e tem quatro e tem multi, é o que na Bíblia o salmista chama de a multiforme graça de Deus, ou seja, é a multiforme como ele se apresenta e a gente entender essa multiforme e caminhar bem com isso. Qual foi a tua experiência mais louca ou talvez... Cara, foi a que eu morri. Como assim, cara? Isso não tem uma outra explicação, eu não tenho como verbalizar, colocar para você em palavra, porque as palavras são pobres para você conseguir explicar aquilo. Quando o apóstolo Paulo fala em uma das cartas, ele está falando de si mesmo, ele fala assim, conheço um homem que não sei se vivo ou morto, foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que a gente não consegue colocar em palavras. Ele teve isso na experiência dele de quase-morte, sabe? A experiência com a Ayahuasca é muito parecida com a experiência de quase-morte. O mecanismo de atuação dela no seu corpo vai ser o mais próximo que você tem de uma EQM de forma segura, claro, você não está morrendo no processo, mas você tem certeza que isso está acontecendo, você tem certeza que, cara, agora passou, agora estragou o brinquedo, sabe? Deu ruim, não volta mais. E volta. E volta, sempre volta, não tem ninguém... As pessoas me perguntam muito isso, Léo, mas não corre o risco da pessoa ir e não voltar? Eu digo, primeiro a gente não foi para lugar nenhum, a gente está aqui o tempo todo. A experiência com a Ayahuasca não é uma experiência de inconsciência, ela é uma experiência de super consciência. É diferente? Você está consciente nesse plano e em um outro plano, que eu não sei te dizer qual que é. Eu só sei que você está consciente aqui e está consciente lá. Se as pessoas não têm uma força psíquica já desenvolvida, elas costumam entrar meio que num parafuso. Não, peraí, eu não estou aqui, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sei que eu estou aqui, geralmente a gente vê algumas pessoas iniciantes... Ela se desespera. Ela desespera porque, cara, eu estou aqui, mas eu estou em outro lugar. Que lugar que é esse? Então, assim, ela não está acostumada com esse outro lugar, sabe? Ela não teve experiências extra sensorial ou experiência de voo. Ela não tem hora de voo. Ela decolou pela primeira vez e, cara, peraí, eu estou no ar. Sim, você está fora do chão, mas fica tranquilo. Daqui a pouco a gente já vai pousar. Então, às vezes, falta essa tranquilidade, sabe? Não, vai, mas volta. Ou seja, não vai em lugar nenhum porque você está aqui dentro. A viagem é para dentro o tempo todo, né? Então, assim, até me perdi no que eu estava falando. Qual foi a experiência? Você morreu? Sim, morri. E aí, cara, eu tinha certeza que, cara, daqui eu não volto mais. E aí, eu estava nesse outro lugar e nesse outro lugar falaram para mim assim, então, você pode ficar aqui se você quiser. A escolha é sua. Que isso, pô? Eu não queria ouvir isso. Não, pois é. Mas ela tem um final feliz. Assim, você pode ficar aqui se você quiser. Você passou muito tempo desconectado do corpo. E aí, agora, você precisa voltar para o corpo porque senão você vai ter um problema lá embaixo. Um problema que é um corpo sem consciência. E você vai dar trabalho para quem está lá embaixo. E aí, eu falei assim, tá, então, eu não quero ficar aqui. Mas isso, Fermento, você não precisa se preocupar que são eventos muito específicos e que a gente toma, assim, doses... Absurdas. Absurdas. Absurdo quanto? Quantas vezes uma dose... Uma dose de 10 pessoas. Cara, que 10 pessoas teriam uma viagem forte e você pegou a dose de 10 pessoas e tomou ela. Tá. É doideira. Não precisa disso. Não precisa. Mas a gente, quando está sendo formado para isso, para ser navegante do campo psíquico, você tem que ter firmeza. E essa firmeza vem com essas experiências. De você saber que você chegou até o limite do suportável e que você vai voltar. E que você pode ficar tranquilo que volta, sabe? O Caetano Veloso que na entrevista com o Jô, né? O Jô pergunta, e aí, como é que foi quando você voltou? Ele, eu não estou seguro que ainda que voltei. É as coisas que eu não gosto de ouvir, velho. Mas enfim, é só uma brincadeira. Ele fez aquilo, não é como uma piada, mas as pessoas que vão para participar de uma cerimônia ou a primeira vez, isso não acontece, isso não existe. Quais são os riscos de tomar a Ayahuasca? Cara, a toxicidade no organismo é quase zero. Se você for pegar, por exemplo, nos estudos clínicos, uma pessoa, para ela ter uma overdose de Ayahuasca, ela teria que tomar 18 litros. você morre afogado antes de morrer de overdose. E segundo, tem tanto alcalóide que provoca para estar autismo, na hora que você tomar 600 ml, você vai vomitar a sua alma. Você vai vomitar a alma e depois você tem que engolir ela de volta. Porque a medicina, ela vai fazer esse efeito e o que for em excesso para o seu organismo vai ser vomitado. Então, a pior coisa que a pessoa pode fazer é tentar, ah não, vou ver se tem como ter overdose de Ayahuasca. Cara, você só vai ter um vômito absurdo, uma diarreia gigantesca. Mas pode ficar lá da cuca. Impossível. Por quê? O DMT é uma substância endógena, o seu organismo está acostumado com essa substância, ele produz DMT. Você tem DMT, todos os mamíferos têm, alguns répteis também têm. Então, é uma substância que ela está no seu organismo presente o tempo todo. O seu organismo conhece ela, ela não é alienígena, ela não é exógena, ela é endógena. Então, o ser humano produz uma quantidade grande de metiltriptamina em duas ocasiões. Daqui ele produz, é que ele libera. Então, elas ficam armazenadas nos alvéolos, estão no pulmão. Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, a primeira experiência é quando a criança nasce. Quando a criança nasce e ela respira oxigênio pela primeira vez, é liberado de metiltriptamina para a corrente sanguínea. O que isso faz? Para quê? É um mecanismo biológico que libera uma quantidade grande de metiltriptamina na corrente sanguínea do recém-nascido. Ela estava em um ambiente protegido, de temperatura, pressão, luminosidade, tudo. bolsa protegida ali dentro. De repente, ela é colocada em um ambiente hostil, um ambiente que é nocivo e ela é frágil. Ela precisa sobreviver nesse ambiente. A primeira coisa que ela precisa identificar, mãe. Ela tem que saber quem que é a mãe. Essa descarga de metiltritamina na criança, quando ela respira oxigênio na primeira vez, para aguçar todos os sentidos, para ela poder enxergar a mãe no meio da manada. Então, ela tem que sentir o gosto da mãe, o cheiro da mãe, o barulho da mãe. E para isso, o sentido tem que estar super ampliado. Você vê que toda criança recém-nascida, você tem que falar baixinho, porque ela acorda, qualquer coisa ela acorda, e tal, não pode ter cheiro, não pode ter nada. Todos os sentidos dela estão muito aguçados, porque ela teve uma descarga de metiltritamina. Então, é uma defesa do organismo, cara, encontra a mãe, rápido, porque agora aqui deu ruim, estamos em um lugar perigoso, ponto. A segunda ocasião que o ser humano tem uma descarga de metiltritamina é exatamente quando ele tem uma parada cardíaca. Então, quando você tem uma parada cardíaca, hoje já tem, inclusive, algumas, aqueles serviços de pronto-atendimento no Reino Unido, que eles avançaram muito nas pesquisas com o DMT, eles têm um DMT sintético, que eles aplicam via, injetam no coração da pessoa que teve uma parada cardíaca para dar para a pessoa uma sobrevida maior. Ou seja, o seu organismo entende que se faltar oxigênio no cérebro, é morte, cara, vai servir só para tirar peça. E aí, o que ele faz? Ele ejeta com uma medida de sobrevivência, ele ejeta essa substância para a corrente sanguínea para dar para o seu cérebro uma sobrevida de 5 a 8 minutos sem oxigênio. Então, é uma respiração artificial. Ele serve para isso, o DMT, isso é um respirador artificial para o cérebro. Só que ele atua na mitocôndria da célula. E ele também é um ativador de memória, isso é um outro efeito adverso do DMT, ele é um ativador de memórias. Que pode justificar tudo o que acontece, todos os fenômenos. Então, tudo que você vê muito em experiências de quase morte, a pessoa fala assim, nossa, passou um filme da minha vida na minha frente, mas a pessoa ficou em óbito, não, um minuto, dois, como é que passou um filme de uma vida inteira em segundos, em minutos? Isso não é possível. O que a gente acredita, e isso está sendo estudado hoje exaustivamente pela ciência, que é a parte que eu gosto, estudado esses fenômenos, não é que a pessoa viu um filme da vida dela em segundos, o que aconteceu foi que todas as memórias que estão armazenadas no cérebro foram jogadas para o consciente simultaneamente. Então, é como se você estivesse vendo todos os filmes da vida ao mesmo tempo. Então, você teve acesso a todas as memórias ao mesmo tempo. Então, você está vendo a sua vida de fora, todos os filmes da sua vida estão disponíveis, todas as memórias, consciente, subconsciente, inconsciente, foram para o plano consciente e você está tendo acesso a todas elas ao mesmo tempo durante alguns segundos. Tá, mas voltando para os perigos, sim, não pode acontecer de uma pessoa entrar em surto, algo assim? Acontece para caramba. Tá, mas isso é um perigo. É um perigo. Você precisa de uma análise. É por isso que a pessoa ir pela motivação do oba-oba, sabe? Pela motivação da recreativo, sabe? Ah, vou lá ver de qual é esse barato. E aí, começam as loucuras humanas. O cara, não, eu já cheiro pó, fumo pedra, já fumo baseado, não sei o quê, eu já estou preparado para esse negócio. E aí, acontece, às vezes, eu já tive pacientes assim, a pessoa mentiu na anamnese. Você pergunta, você usa droga? Não, não, eu sou careta. O chá, ele pode ter interações medicamentosas com qualquer tipo de substância que você tenha ingerido. Eu preciso saber. E a pessoa mente. Não, não, não usei nada. Aí, beleza. Tipo, o que que dá problema de cocaína? Certeza. Certeza. Cara, é batata. Vai botar para dentro e vai dar ruim. Muito ruim. E aí, a pessoa vai entrar num surto e para conter o surto é muito difícil. Preciso de quatro pessoas para conter um cara que está num surto de cocaína que misturou, sabe? Ayahuasca. Ou outras substâncias. Então, tipo de antidepressivo que a pessoa toma. Então, é por isso que na anamnese da pessoa, primeiro, a pessoa não tem que mentir. Cara, você está indo para um trabalho que ele é espiritual. A primeira coisa que se espera é que você fale pelo menos a verdade. É o mínimo que se espera de você. Eu já penso diferente. Tu está indo para um trabalho que tu vai tomar uma substância... Que vai mexer com o seu cérebro. Se tu mente, tu está aumentando teu risco. Pode fritar seu cérebro. Pode fritar. Pode. É possível. Então, as pessoas às vezes misturam. Então, algumas substâncias podem ser extremamente perigosas. Você pode ter concomitância de inibidor de monaminoxidase e é isso e desencadeia... Potencializa. Potencializa uma crise de ser uma síndrome serotoninérgica. Você pode entrar num surto psicótico, inclusive. Então, precisa de... Cara, é uma medicina segura? É, eu estava... Cara, eu gostei muito do podcast com o Thiago. Você pergunta, isso é prejudicial? Depende. Depende. Tudo depende, sabe? Então, aí eu acho que é perigosa. Depende. É tão perigosa quanto se você tomar um vidro inteiro de rivotril ou se você pega, sei lá, sabe? Qualquer outra coisa. Ela pode ser uma medicina e pode virar uma toxina. Depende muito do que você está fazendo com ela. E o neto do Chico Anísio, que supostamente morreu por consequência de ter tomado a Euska? É. Então, isso aí é uma discussão que, cara, vamos sentar aqui e são várias faces dessa... Isso é um caso emblemático, né? E a gente dizer para as pessoas não, não é nada disso, eu não concordo com essa hipótese, tá? Você imagina o seguinte, você tem uma mãe e um pai, independente de quem sejam, ah, porque ganhou repercussão porque são famosos, mas tem outros casos de pessoas que não são famosas e que morreram também. Tem outros casos de pessoas que não são famosas e que tiveram surto e que tiveram muitos problemas com a Euska. Eu tenho um caso de uma paciente, olha só que engraçado, uma paciente, a gente já vai voltar nele, tá? Uma paciente minha, que ela não era paciente minha, ela foi nessa onda neo-xamânica e tal e eu vi um movimento acontecendo dentro de um grupo que eu participo e as meninas, ah, vai ter um ritual da lua cheia, do sagrado feminino, não sei o que, e tarará, e aí o xamã, ele vai aplicar o sanango, o rapé, o ayahuasca, cogumelo, dedo no tobas, não, mentira, não é isso não, fogueira, vai ter que... Tudo, a orgia xamânica. E aí eu peguei e mandei mensagem de grupo, gente, olha só, vocês ficam caçando chifre em cabeça de cavalo e uma hora isso vai dar muito ruim, tá? Porque vocês estão primeiro desrespeitando a tradição das medicinas, esse é o primeiro ponto, já é uma falta de educação. Segundo, cara, você está colocando em risco o seu cérebro, que é a máquina principal que controla essa bagaça toda, tá? Sem contar nos outros efeitos adversos que você ainda pode ter, que você pode não acreditar, mas ainda tem ainda os fenômenos espirituais que você pode, que você pode vir ainda, voltar pra casa com algumas coisas indesejáveis aí te acompanhando. Mas ok, isso tudo pode acontecer, mas os traumas que vão ficar e a culpa sempre cai na conta do chá, o chá é o que, sabe, sempre cai na conta do chá a culpa dessa merda toda, da inconsequência humana e das irresponsabilidades. Então, ninguém fala que toma medicamento, que usa droga, que faz o diabo, e aí um probleminha que acontece é a culpa do chá, as outras coisas não levam a culpa a hora nenhuma. E aí dei esse alerta e as meninas ficaram meio assim e desistiram, mas uma que não estava no grupo foi. Aí essa menina foi e tal, passou, chegou a data, fez todo o ritual, só que chegou lá, o que acontece? Era uma casa muito chique e que a galera cobrava caro e fazia toda a experiência e cara, e eles meio que cagavam pra anamnese. Por quê? Porque o cara, pra viver bem, ele precisa cobrar caro. É um business. É um business, sabe? Ele precisava cobrar das pessoas, independente de quem são ou qual a história delas, enfim, não teve uma anamnese. E essa menina em especial, depressiva, borderline, suicida, e tomava três antidepressivos e os três, ela não podia nem tomar os três porque eles tinham interação entre eles. Se o Tiago ouvisse quais são os medicamentos, ele ia falar cara, quem que é o psiquiatra louco que te deu esses três medicamentos que interagem entre si e te deixam mais doido do que você já é. Doido não era nem ela, o psiquiatra. Não, o psiquiatra, mais louco do que ela. E aí, então ela tomava três antidepressivos extremamente perigosos, os três tinham interação entre si e com o chá. Ela não poderia jamais, em hipótese alguma, participar de uma sessão de ayahuasca. Pra ela poder, pra você ter uma ideia tão grave, pra ela poder tomar o chá, só com a concomitância desses três medicamentos, ela precisava ficar quatro meses sem nada, pra depois fazer uma avaliação se era possível, e ela não conseguia ficar um dia sem a medicação. O grau de dependência dela da medicação era tão grande que ela não podia ficar nem um dia. Mas não perguntaram pra ela se ela tomava algum remédio nem nada, não, você aqui paga, passou aqui o cartão e vamos lá, nosso ritual da lua cheia. Beleza, teve o ritual, tomou o chá, aquilo interagiu, subiu com, sabe, os três inibidores de monoaminoxidade, os irreversíveis, o reversível, virou aquela salada, síndrome de serotoninérgica, a mulher entrou em surto, e aí entrou em surto, o que que vocês fizeram? Aplicaram rapé nela. Pra trazer de volta, teoricamente. Teoricamente. Agora, quem, em nome de Deus, inventou que rapé é medicina pra trazer de volta? Eu não sei, eu só ouço falar. É só uma invenção, a invenção dos neoxamanicos, eu escuto muito isso. Eu tava numa sessão há pouco tempo atrás, lá em São Paulo, e aí foi uma pessoa dessa que tá acostumada aí nessas casas xamânicas e tal, e tomou o nosso chá, nosso chá é forte. E tomou o chá e aí a força pegou e ela, ai meu Deus, eu preciso, nossa, você tem alguma coisa aí? Alguma coisa aí? Como? Do que você tá falando? Água? Do que você tá falando, carapalho? Quer uma água? Uma maçã? Uma uva? O que que você quer? Não, é um rapé, eu preciso aterrar. Eu falei assim, aterrar, vou fazer um fio terra em você. É, quer aterrar. Primeiro que a gente toma o chá é pra poder entrar na força, aí agora você quer aterrar? Vou meter o dedo, vou fazer um fio terra. Não existe isso, não, porque o rapé é a terra. Quem ensinou isso? Não, o xamã, o xamã não sabe bosta nenhum, é um xamã de merda isso aí. Não sabe nada. O cara que ele vai aplicar, teve inclusive uma morte em Brasília, porque fizeram isso. O cara tava sob efeito, ele mentiu na anamnese, tomava medicamento e não falou na ficha de anamnese. Começou a convulsionar durante o efeito do chá. Por quê? Porque misturou medicamento com a ayahuasca e já tem uma presença. A bula do remédio tá falando que você não pode misturar, cara. E aí o cara mentiu, e aí tava sob efeito de remédio, tomou o chá, começou a convulsionar e aí veio a imperícia da casa. Porque aí o cara que é o xamã que começou anteontem e comprou o chá no Mercado Livre e acha que é xamã. Então não sabia como agir naquele caso. E o cara começou a convulsionar, pegou o rapé e soprou no nariz do cara que tá convulsionando. Aonde que vai soprar rapé no nariz que tá tendo convulsão, mano? Então assim, no quartel eu aprendi uma coisa. Toda merda, ela sempre tem origem em três lugares. São três ingredientes básicos que um deles sempre vai estar, qualquer situação na sua vida que ela gerou uma merda muito grande, um desses três ingredientes tava presente. Ou os três. Imperícia, imprudência e negligência. Na hora que você juntou isso aí, você tá com a receita pra dar merda. E aí nesse caso lá, nessa casa, foram as três coisas. Foi imperícia dos caras que não sabiam o que fazer naquela situação. Foi imprudência porque não chamaram o SAMU. Imprudência dela. Imprudência dele, desculpa. Imprudência do cara e deles de não ter uma anamnese rigorosa e não entender os processos e saber das interações medicamentosas. E negligência porque não chamaram o SAMU. Se tu chama o SAMU, o SAMU faz o que? Só porque... Cara, vai cuidar da pessoa, vai fazer todos os procedimentos que precisarem ser feitos ali naquele momento. Mas tipo, tem... Mas vai dar problema pra casa. Mas tipo, tem alguma coisa que resolve... Cara, o médico vai avaliar aquilo na hora. Se o cara tá convulsionando, o médico é que vai saber lidar com aquilo ali. Mas não tem tipo antídoto ou estetâneo? Não tem. Não sabemos. É melhor não fazer a merda. Cara, não fazer merda. Chama o SAMU. Sabe? Você vai... Primeiro, negligência é crime. Sabe? Você negou o socorro pra pessoa e tal. Aí, beleza. Sopraram o rapé no cara, ele tava convulsionando, pum. O cara ficou quietinho. Ai, graças a Deus. Era só isso. Aí cobriram o cara, deixaram ele cobertinho. Uma hora depois, foram encerrar a sessão, foram chamar o cara, o cara tava gelado. Morreu? Morreu. Óbito. Aí vem polícia, fecha a casa, prende todo mundo. Quando vai ver, primeiro, o chá da casa tava adulterado. O cara comprou o chá no Mercado Livre, tava misturado com trombeta de anjo. O que que é trombeta de anjo? Cara, é uma flor que dá em jardim, uma branca, grandona, que é altamente alucinógena. Fermeira, olha só, a conta não fecha. O que que a lei exige? Você que vai aplicar a Iwaska nas pessoas, você tem que fabricar o seu chá. Isso se chama responsabilidade jurídica, tá? Você tem que ser um CNPJ, devidamente registrado, com um quinar específico religioso para aplicar exceções de ayahuasca. Isso é o que a lei exige. Então, você pode ser um cara avulso, mas você tem que ter um CNPJ registrado. Se você aplica a Iwaska nas pessoas e não tem um CNPJ, você já está à margem da lei. Pode não ter dado merda até agora, mas na hora que der merda, você vai preso. Ponto final. Sabe? E tem penalidades pra isso. Bom, então, primeiro que a lei exige, você tem que ser um CNPJ, devidamente registrado. Segundo, você tem que fabricar o seu próprio chá. Isso faz parte da regulamentação. Você pode usar o chá desde que você fabrique ele. Por quê? Porque se der merda, alguém tem que ir pra cadeia. Quem que é? Quem fabricou o chá. E aí, nesse caso, ah, não, eu comprei do Mercado Livre. Aí chama o cara do Mercado Livre, não, mas eu não sei de nada, isso foi eles que adulteraram. Quem que vai falar quem que adulterou? Pega o chá do cara, manda pra USP. Aí o USP, eu tive acesso ao relatório. Aí você pega o relatório adulterado com trombeta de anjo. O cara comprou o chá do Mercado Livre, custa R$160,00 um litro. Sei lá, um chá genérico qualquer. Que é barato demais. Foi barato. Geralmente é R$250,00, R$300,00. Aí comprou barato. Aí ele tem um litro de chá, aquilo serve sete pessoas. Só que ele fez uma sessão de vinte pessoas. Ele precisa que o chá de um litro dê pra vinte pessoas. O que ele vai fazer? Não tem milagre da multiplicação da ayahuasca. Não tem. Então o cara vai fazer o quê? Cara, eu vou botar alguma coisa que batize isso aqui que vai dar alucinação no povo. É, qualquer coisa que seja fácil de eu conseguir, eu cozinho junto, boto, faço de um litro virar três e eu sinto pras pessoas. Cara, isso é assustador, mas tá acontecendo, sabe? Esse conjunto de irresponsabilidade das pessoas. O desavisado que vai lá tomar o chá pela primeira vez, ele não sabe que aquilo tá adulterado. E ele nunca tomou ayahuasca, ele não sabe que efeito tem. Ele tomou aquilo ali, aí ele tá sob efeito de trombeta de anjo, tá alucinando, aí ele acha que a ayahuasca é aquilo. E aí vem o, sabe? A desinformação da coisa toda. E aí é o que? Que é o grande problema. Então por que a lei exige que você tem que fabricar seu próprio chá? Primeiro, procedência. Olha, o seu chá é fabricado como? Então é cipó, folha e água. Ponto. Limpos. Procedimentos, sabe? Sem caramba. Baratas, sei lá. É simples assim. Você tem que fabricar, o processo é esse, então você tem que andar, sabe, com esses cuidados. Você tá lidando com coisas extremamente sensíveis. Você tá lidando com o cérebro das pessoas. Então tem que ter uma responsabilidade em cima disso. Então é por isso que a gente leva muito a sério, sabe, a fabricação do chá, os processos do chá. Nosso chá tem procedência, tem qualidade, sabe, eu tenho a minha mão em todas as garrafas ali, eu sei o que eu botei naquelas garrafas. Então eu tenho total controle, sabe, de... Eu tenho segurança em servir o meu chá pras pessoas. Tipo, tu sabe, tá sempre o mesmo. Tu faz o negócio com o procedimento. Cara, eu fui eu que fiz, cara, o negócio. Eu que lacrei cada uma daquelas garrafas, eu sei o que tem ali dentro. Eu abro uma garrafa, qualquer uma daquelas que estão guardadas comigo, que é padrão, eu abro aquela garrafa e sirvo e pronto, com confiança. Foi eu que botei aquele chá ali dentro. Ele requenta daí? Não, não. Te abre a garrafa e usa ele todo. Gelado, sei lá, temperatura ambiente. É igual vinho, sabe? Quando você tá... Ou cerveja, você faz, na hora que você termina o envase, ele ainda é na temperatura mais alta, e na hora que ele esfria, ele cria vácuo no gargalo e fim de conversa. O chá tá pronto e ele dura igual vinho. Você rolhou o vinho e, cara, ele dura anos. Eu sempre achei que tinha que esquentar pra beber quente. A galera faz isso. Por que que fazem? Na hora que você abre a garrafa, depois que ela foi envasada, ficou meses lacrada. Você abriu, oxigênio. Oxigênio, fermentação. É óbvio. O cipó tem açúcar. Se tem açúcar, vai fermentar. E aí aquilo começa a fermentar e o gosto dele já não é bom. Ele vai ficando pior. Ele vai azedando. E essa fermentação altera ele de certa forma. Ele altera só pra... Vai comer o açúcar. A fermentação, a levedura, vai comer o açúcar. Não tira o princípio ativo. Ele continua funcionando. Eu já tomei chá horroroso de azedo. Podre de azedo. Mas ele tá funcionando com os princípios ativos. Ele só tava fermentando porque tava corroendo açúcar. Mas melhor pegar uma garrafinha lacradinha. Melhor pegar a lacradinha bonitinha. Abriu, usou. Ponto. Por que morreu o neto do chico anísio? E aí falando disso, dos cuidados que você precisa ter com a administração da ayahuasca e com observar os processos que estão acontecendo nas pessoas. Então, agora vamos falar das casas ayahuasqueiras, tá bom? O lugar que ele foi. Eu tava falando antes da questão do pai e da mãe. Não tem no mundo, sabe? Alguém que vai conseguir devolver pra esse pai e pra essa mãe que perderam um filho. O filho dá de volta. Cara, quando a Brita vira e fala assim Ayahuasca matou meu filho, eu concordo com ela. E a gente precisa vestir essa meia-culpa, sabe? Os centros ayahuasqueiros. A gente precisa entender que tem algo acontecendo e que ele requer responsabilidades, sabe? Não é algo simples, trivial. Agora vamos tentar dar uma contextualizada nisso, tá bom? E eu me compadeço da dor de uma família que perdeu um ente. Sim, alguém que morreu. E assim como o cara que... E aí, eles são famosos, tá? Mas e o cara que morreu em Brasília? Eles são famosos. Caiu pra estatística e ninguém me fala mais nisso, tá? Mas é uma família que perdeu um ente querido. Por culpa de uma série de fatores. Aquilo que eu tava falando agora há pouco. Negligência, imperícia e imprudência, tá? Toda vez que você começa com uma dinâmica de ayahuasca e as pessoas começam a frequentar o seu lugar e elas começam a vir numa busca. Toda pessoa vai pra uma busca, Fermento. Sempre. Ela sempre tá atrás de alguma coisa. Ela quer algo. Algo seja uma cura, pra uma dor emocional, pra um trauma, pra um... Às vezes vai pela curiosidade mesmo. E tá tudo bem também, e pela curiosidade. Às vezes vai pela modinha. Então, várias são as motivações que as pessoas têm pra ir buscar uma cerimônia, pra participar de uma sessão. Até pra poder ter a referência e dizer assim, não vai não que é uma bosta, sabe? Então, pra poder ter essa referência, até... Esse pode ser um dos motivos. Mas bem, a pessoa sempre vai em busca de algo, tá? E aí, se a gente fizer uma... Uma leitura pra trás no tempo, qual que é o objetivo que levou esse menino aí buscar essa... Sabe? Essa medicina. Ah, se você for ouvir outros lados da história... Ah, não. Porque ele era depressivo. Aí os pais... Não, mas ele era uma criança... Ele era um menino de ouro. Tá. Tem coisas na sua vida que você já fez que você nunca contou pros seus pais? Várias. Quem nunca? Quem nunca foi um adolescente que já fez coisas que não tem coragem de contar pros pais? Seus pais sabem de tudo na sua vida? Não. Eu tenho coisas que ninguém sabe e ninguém nunca vai saber. E ninguém nunca vai saber. Todos nós temos isso, aquela... Ah, minha vida é um livro aberto. Com um monte de páginas arrancadas. É óbvio. É óbvio. Ninguém é uma... Minha vida é um livro aberto. Não existe. Tem coisas que são só suas. Tem coisas que os pais, às vezes, não sabem sobre os filhos. Tem filho que, às vezes, passa anos dentro da casa depressiva e o pai nem nota. E o pai não percebe. Não estou dizendo que é o caso deles, tá? São pais amorosos que tinham contato com o filho. A Brita é uma mãe espetacular. Sempre foi uma criação aberta de diálogo, de tudo e tal, não sei o quê. Mas tem momentos que dão muita tristeza. Você tem substâncias que os adolescentes gostam muito de usar. E se você for pegar a pesquisa da USP de 2016, eles chegam à conclusão que, cara, adolescentes não deveriam fumar cannabis. Até os 25. Até os 25. Por quê? Cara, o cérebro está em formação. Cara, é um crime você deixar uma criança, um adolescente. Cara, foi mal baseado. Ah, Léo, você está sendo careta. Não, eu sou a favor de descriminalizar, sabe? A minha cabeça é muito aberta. Mas a ciência é clara. Cara, não é eu que estou dizendo, não é só eu, não é só a minha concepção ou a minha construção mental ou espiritual, religiosa. Não. Ciência, USP, pesquisa. Cara, isso aqui é prejudicial para o cérebro em formação. E outra. Ela é neurosupressora, tá? E ela, com o uso continuado, ela pode desencadear quadros de depressão em adolescentes e ela pode desencadear esquizofrenia. Se a pessoa já tiver uma predisposição genética para aquilo ali, cara, você está dando os ingredientes que o seu cérebro precisa para ele entrar nesse estado. Ok? Então, quando o menino foi buscar essa ajuda, era para o tratamento de uma depressão. Então, as pessoas que o conduziram nessa primeira cerimônia, ele participou de algumas cerimônias. Eu conheço a casa que ele foi. Então, o que acontece? Eles têm uma linha meio universalista, neo-xamânica e tudo pode. E uma coisa que eu acho muito perigoso, sabe, Fermento? É você dar gasolina para incêndio. A gente não bota música para doido dançar. Isso é um princípio fundamental. O cara tem um doido dançando, você não bota música não, que você só está ajudando. Vamos tentar trazer ele para o chão da vida, para algo real, sabe? E aí o que acontece? O menino começou a apresentar alguns sintomas. A mãe viu, o pai viu. Olha, está ficando estranho, está ficando diferente. E a casa, ao invés de trazer isso para um, olha, isso é um problema que está se tornando psiquiátrico. Toda vez, Fermento, que a gente teve essa experiência lá na vivência do final de semana, você soube que tinha uma pessoa que estava lá completamente fora da casinha. Por uma série de questões pessoais ali de privação de sono, alimentação ruim, não sei o que. No dia do evento ele surtou. Ok, tivemos que contê-lo lá. Normal, faz parte do processo. Não tinha nada a ver com o curso, não tinha nada a ver com o evento, nada a ver com nada. Ele vinha de um histórico de sete dias de privação de sono. E, cara, o organismo não suporta isso. Não suporta. Quando a pessoa começa com o discurso, cara, Deus está falando comigo que eu tenho que parar de comer. Tem um negócio errado aí. Tem um negócio errado aí. São sinais. São alertas que vão aparecendo. E isso ele foi usando? Ele participou de várias sessões. E nisso ele continuava fumando maconha? Aí eu já não sei. Aí seria leviando a minha parte dizer aquilo que eu não sei. Eu só estou supondo. Fica aberto. Fica em aberto, tá? O fato em si é que quando ele veio a óbito, ele não estava sob efeito de ayahuasca. Isso é fato. Com a análise, se você for pegar a autópsia dele, não. Ele foi nadar. Pode ser que tenha tido um mau súbito. Não se sabe. E eu não estou querendo aqui livrar a barra do chá, não. Eu quero que o chá tenha a culpa dele aonde realmente ele tem. Onde cabe, sabe? A parte dele nessa história toda. Pois bem, ele começou com um quadro de conversando com extraterrestres. Os extraterrestres estão me dizendo que eu não preciso comer. E estão dizendo que eu posso viver só de luz. E começou a entrar nessa onda. Sabe? E aí emagreceu não sei quantos quilos. Entrou num quadro de anorexia. E entrou num quadro de não sei o que. E aí a pessoa, quando ela entra num quadro de anorexia, ela tem baixa absorção de alimentos, de nutrientes. E aí ele começou a aumentar a dosagem de chá. Toda vez que servia, tinha que servir mais, porque ele já não estava absorvendo. E aí isso vai potencializando. É um problema que vai chamando outro problema. E isso vai virando, sabe? Um buraco sem fundo. Faltou, na minha opinião, na minha visão, um acompanhamento terapêutico. Um acompanhamento de uma... De pé no chão, sabe? De observar que o paciente está tendo um quadro que ele... Cara, está se tornando psiquiátrico. Isso precisa de um acompanhamento de psicólogo, de psiquiatra, de ajuda, de outras coisas. E tirar essas drogas. Primeira coisa, olha, cessa, droga, ayahuasca, tudo, separa com tudo, ok? Vamos trazer esse paciente de volta para a normalidade? Ele precisa estar aqui. Então, a gente teve um incidente com uma... Assim, eu estava falando da menina, né? Do incidente lá. Ela participou dessa orgia toda, desencadeou um problema sério, assim como ele também. E ela iria a óbito. Ela iria a óbito. E ela foi procurar ajuda com a própria casa. Foi embora para casa, ficou surtada. E aí, fora da casinha, ela começou a procurar ajuda. E assim, ela ia se internar no hospital psiquiátrico. E as amigas que iam com ela e que resolveram não ir, viraram e disseram assim, Léo, fulano precisa de ajuda. Digo, ajuda por quê? Não, ela foi no lugar lá e tal. E aí, está fora da casinha. E, cara, ninguém sabe como ajudar. Ela foi pedir ajuda na casa. Cobraram dela 400 reais para poder fazer nela um reiki, para poder tirar ela da situação que ela está. E eu falei, oi? Reiki? Como assim? A pessoa está tendo uma tormenta química no cérebro, um surto psicótico e eu vou tratar com reiki? Desculpa, eu respeito. Eu sou reikiano, já fiz o curso. Mas não é isso a ferramenta para atuar nesse momento. O negócio aqui agora é mais sério, sabe? É psiquiátrico, é hospitalar. E aí, as meninas, não, Léo, eu preciso de ajuda, você tem que ajudar. Ela diz, cara, não foi comigo que ela tomou chá. Por que eu tenho que ajudar, sabe? E aí, as meninas, não, porque você é o cara que mais conhece disso. Cara, todo mundo te respeita muito. Me respeita muito, mas não veio tomar chá comigo, foi tomar em outro lugar. Então, o que adianta me... Estou cagando, se você me respeita muito, mas você vai... Se vira com a sua casa. Não, Léo, eles foram... Eles estão negligenciando, não quiseram cobrar dela mais 400 reais para poder ir ajudar em alguma coisa. Cara, e aquilo vai te dando, sabe, uma revolta. Cara, dá vontade de bater na pessoa. Essa que é a vontade que dá. Falei, tá, esse B.O. não é meu. Esse problema é de vocês. Vocês que arrumaram isso. Mas tá bom. Pelas leis da ajuda, eu sou obrigado, sabe? Tá bom. Passa o telefone aí e manda ela me ligar. Aí passou o telefone e ela me liga toda fora da casinha. Digo, olha, o negócio é o seguinte. O papo é reto. Eu botei numa ligação de três, numa call. Vocês aqui que são amigas delas são responsáveis por isso. Não vou assumir esse B.O. sozinho, não. Dá para tirar do quadro? Dá. Primeiro, medicação. Aí fui o... Cara, quando ela foi me falando as medicações que tomava, eu falei, loucura. Ela não poderia jamais tomar Ayahuasca. Não poderia. Ela é um caso que não poderia. E tem casos que não podem. Pronto. Eu falei, ó, primeiro, corta. E outra. Olha o pior de tudo. Ela foi para casa, depois do evento. Estava surtada, pegou o remédio e tomou. Cara, isso é o pior dos mundos. O que de pior pode acontecer. Aí, cessa a medicação. Não, mas eu não aguento ficar sem. Aguenta sim. Porque agora você está com uma tormenta química no cérebro. Você vai precisar agora de... Cessa a medicação. Você vai parar de comer todo tipo de alimento industrializado. Você vai comer só legumes cozidos em vapor e água. Sem nenhum tipo de açúcar, de nada, de carbonatado, de nada. É legumes cozidos no vapor e água. Durante 21 dias. Você vai fazer exercício físico 3 vezes por dia. Ah, Léo, mas é porque eu estou desempregada. Eu não tenho como fazer academia. A rua é de graça. Você vai para a rua e vai correr. Você precisa de aeróbico. Você precisa suar muito. Muito, mas é muito. Tirar do corpo. Tirar do corpo. Você vai precisar suar toda essa química que está aí. Você vai levar 21 dias para com isso. E vocês duas que são amigas, vocês têm uma responsabilidade. Uma vai passar na casa dela de manhã para fazer com ela a corrida. E a outra vai passar na casa dela à noite para fazer a corrida. Todo santo dia. E eu vou te ligar todo dia para acompanhar de perto. Ah, Léo, não. Eu prometo. Eu vou fazer e tal. Não sei o que. Botei as duas encarregadas e foi. E começou esse processo. Cara, 21 dias. Só fazendo exercício físico. Comendo só legumes e água. E, sabe, duas vezes por dia exercício. Sem tomar medicação nenhuma. Bom, em 21 dias ela voltou à casinha de novo. Voltou. Que aí você começou. Na hora de adrenalina, as neuroendorfinas e toda a sua química interna. Aquilo vai regulando, sabe? Foi regulando aquilo. E entrando num estado de normalidade. Depois de 21 dias. Uma coisa positiva. Ela não precisou mais dos antidepressivos. E nunca mais tomou ayahuasca. E não precisa. E aí eu levei ela depois em outras sessões. Falei assim. Vamos comigo numa sessão de ayahuasca. Ah, Léo, eu tenho medo. Não, não. Calma. Não estou falando para você tomar ayahuasca. Estou dizendo para você ir numa sessão. Para você ver o que é uma sessão de ayahuasca. Que é diferente do que você já está acostumado. Daquele circo. E aí ela. Ah, não. Desse jeito eu vou. Aí foi. Participou de uma sessão. Terminou. Chorou muito. Deu o depoimento dela. Gravou o depoimento. Então ela disse assim. Depois disso. Outros pacientes ela indicou. Sabe? E ela grava depoimento. Ela me ajuda até hoje. Vira e mexe. Quando eu vou fazer coleta da galera. Para fazer a vaquinha. Para fabricar o chá. Ela faz questão de contribuir. Falei. Eu respeito o seu trabalho. Você entende o que está fazendo. Você conhece as medicinas. Você sabe entrar e sair com elas. E você assume as responsabilidades. Sabe? Se eu fosse deixar pela casa. E aí essa casa depois chegou a ser fechada. A polícia fechou a casa. Porque eles estavam realmente misturando. Aquela confusão toda. E aí aconteceu de novo com uma outra pessoa. Que era importante. E no caso ali do Neto. Do Chico Anísio. Então tu acredita que tenha acontecido algo? Na negligência ali da casa. Mas não vou dizer uma negligência proposital. Eles são uma casa grande. São muitas pessoas participando. É uma casa que vai muitas pessoas famosas. Sabe? Que vai gente globais. E aquela coisa toda. Então eles têm uma... É muita gente para eles tomarem conta. Então assim... É... Aí eu vejo que faltou esse acompanhamento. Sabe? Olha. Você está vendo que o cara tem um caso. Que ele é psiquiátrico. Cara, tira o chá da parada. Sabe? Cessa o fornecimento do chá. Olha. Você não vai fazer mais sessão. É uma questão muito simples. Sabe? Não, não. Você não está em condições agora de participar. Você precisa de tratar disso, disso e disso. Sabe? É ser transparente. É ser simples. Sabe? O simples funciona muito bem. Então faltou esse acompanhamento. Eu tive uma paciente que ela entrou nessa mesma linha. Foi inclusive na mesma casa. E ela foi. E estava entrando nos mesmos processos. E começou também com os extraterrestres falando que ela não precisava comer. E aí eu virei e falei assim. Olha só. Está indo para o mesmo lugar que foi o menino que morreu. Vocês precisam colocar os olhos sobre isso. Porque ela continua sob o cuidado de vocês. E tal. Então acendeu os alertas e vai ter uma outra morte na casa de vocês. E aí ela parou de frequentar a casa. E a gente começou um trabalho terapêutico. Primeira coisa que eu fiz. Corta as medicinas. Cara, você não tem que estar tomando chá. Você já está muito mais lá do que aqui. Eu preciso te dar um choque de aqui. Eu preciso te dar coisas para a vida. Você tem que estar aqui. E aí o acompanhamento agora é terapêutico. É psiquiátrico. É com outras terapias. É zero medicina. Você não tem que ter psicodelia nenhuma. Você não tem que estar. Ah, porque eu quero conectar. Eu vou conectar. Caramba. Você vai conectar aqui. Com a vida. Você está conectado com a vida. Agora a gente vai permitir que você tenha aí outros acessos. Mas fora isso não. Então na minha visão. Errou sim a casa. O chá foi sim o que causou a morte do menino nesse contexto. Foi potencializando coisas da cabeça dele. Isso foi tomando uma proporção cada vez mais grave. Deixou o organismo extremamente debilitado. E o que veio a óbito foi uma fatalidade. Cara, ele foi nadar. Ele estava ali e tal. Muito fraco, talvez. Sem comer. Cara, e aí pode ter tido algum mau súbito, alguma coisa. E morreu afogado. Então se você pegar análise de autópsia e essa coisa. Por que é que a casa não foi criminalizada e não foi fechada? Porque na hora da autópsia ele não estava sob efeito. Morreu afogado. Não estava sob efeito do chá. Isso morreu afogado. O que é interessante. Como que se uma pessoa se prepara para tomar. Por que que tem alguns rituais que tem que fazer assim. Tipo, sei lá. Não fazer sexo. Não sei quais são as recomendações. Isso até é interessante. Que é. A gente recomenda para as pessoas mesmo. Cara, vai tomar o chá. Você evita comer carne. A gente pede para as pessoas não comerem carne. Por que? Para não. A carne é um alimento denso. E você sabe. O nosso trato intestinal ele não é preparado para a carne. E a gente come. E a gente precisa dela. Inclusive tem componentes que só tem na carne. Mas o fato é. Ela fica dias no seu organismo. Para ser digerida. Difícil de gestão. Difícil de gestão. E durante essa experiência. Você vai vivenciar coisas que vão exaurir muito força do seu corpo. Muita energia vital. Então a gente recomenda isso para que. Economizando energia do corpo. Você tenha uma experiência legal. É só para evitar que você passe mal. Então na maioria das vezes. A pessoa come carne. E vai fazer ação de chá. Vai passar mal. Agora os índios não. O índio come a capivara. E vai tomar o chá. E está tudo bem. O corpo dele. O organismo dele está preparado para aquilo. Mas aí a gente recomenda para as pessoas. É que. Cara, eu quero que você tenha uma experiência legal. Então vamos economizar as energias do corpo. Energia sexual. É a energia mais potente que o seu corpo é capaz de produzir. O êxtase sexual. É a energia mais potente que existe. De produção humana. Vamos guardar essa energia. Vamos deixar para que o estado que o chá vai te colocar. Já vai ser um estado que vai exigir muito das suas capacidades fisiológicas. Então vamos economizar. É uma medida de economia. Então é álcool. Álcool ele tem interação com um monte de coisa. Então tem medicamentos. E o Tiago explicou isso lá. Tem medicamento. A pessoa vai tomar e toma o álcool junto. Cara, você potencializa o negócio. Álcool não faz bem para nada. Ponto. Ponto. Então deixa isso aí. Se você quer beber, fica uns dias sem beber para um dia antes ou depois do chá, você resolva beber. Mas, cara, evita o álcool. Evita drogas. Então drogas tem interação medicamentosa. Álcool tem interação medicamentosa. Maconha, cannabis. A cannabis tem um efeito antagônico. Então muitas pessoas que... Muitas não. Todas as pessoas que utilizam cannabis de forma mais constante. Quando vão fazer uma sessão de ayahuasca não sentem nada. Zero. Não entra na força. É como se adormecesse o efeito. O THC, ele é um isolante, né? Não seria um bom... Como é que é? Antídoto. Antídoto. É, mas eu vou colocar a pessoa num outro estado e aí eu posso disparar, inclusive, um suto esquizofrênico. Então, cara... Pra quê? Sabe? Não. Eu já sei. Eu já conheço os mecanismos da ayahuasca. Eu sei que vai passar daqui a quatro horas. Então não tem porquê. E às vezes a pessoa, por exemplo... Vamos lá. Eu tenho pacientes no congresso. Eu tenho deputados, senadores, ministros, gente, desembargadores, autoridades que fazem o uso da medicina, mas que os eleitores ou o público ou as pessoas... Eu não quero que as pessoas saibam. E eu continuo fazendo isso há tantos anos é porque eu sou discreto. Nunca expus ninguém, nunca vou expor. Ninguém nunca vai saber de mim ou a autoridade que já participou de cerimônia de ayahuasca. Mas são pessoas que estão procurando um tratamento, alguma coisa, tratar alguma dor, sabe? Então eu não vou expor ninguém. Agora você imagina se eu estou numa sessão de ayahuasca com, sei lá, um parlamentar qualquer e ele está lá no pico da força e aí, nossa, eu não sei como tratar isso. Eu digo, pum, baseado aqui, autoridade. E às vezes é uma autoridade que é de um segmento que, cara, isso não cabe, sabe? É até uma violência você falar uma coisa dessa para uma pessoa dessa. Ou seja, um magistrado. Há algumas semanas eu tive um magistrado lá, um desembargador também, candidato a ministro, e que foi participar da sessão para curar de um... A auto-observação e cura de um trauma para tentar ressignificar algumas coisas. Como é que eu vou oferecer como medicina antagônica para o cara? Não dá um tapinha aqui que vai... Cara, não tem, isso não cabe. E eu já sei os mecanismos da ayahuasca como funcionam. Então, cara, tem coisas que você pode fazer que vai minimizar os efeitos e não vai cortar, mas vai minimizar. Por quê? Cara, é tudo terapia, manobras, sabe? Hiperventilação, bota a pessoa para respirar, de repente... Hiperventilação. É, não, eu faço a pessoa vascularizar. Bota para andar, ou às vezes vou... Banho frio, sei lá. É, banho frio, é muito bom. Bota a pessoa debaixo do chuveiro gelado e tal, não sei o quê, que ela vai, sabe? Começa a respiração e aí vai trazendo a pessoa de volta. São mecanismos para, de fato, conter a questão mental. É tudo mental. Mas o efeito mesmo medicamentoso, ele leva quatro horas. Ele vai levar quatro horas. Não tem como você escapar disso, tá? Agora, o efeito antagônico que o THC, no caso, tem, é que ele bloqueia essa parte das sinapses, né? E aí a pessoa, ela não vai conseguir sentir o efeito. Não tem neuroreceptor para poder receber o DMT e aí vai passar inerte. A pessoa tomou, não deu nem dor de barriga. Ah, ok. Então a pessoa, ah, chá não funciona. Não, eu fumo maconha todo dia. Como é que quer que o negócio funcione? Você quer experimentar? Então eu sempre falo para as pessoas. Você usa? Usa. Não estou dizendo que você tem que, eu sou contra o que você está usando, não. Mas você tem que dar uma pausazinha. Pelo menos sete dias. Eu, aquelas palavras do Thiago ali, tu deve ter acompanhado o episódio, mexeram bastante comigo, que ele falou que ele sai para correr buscando o mesmo prazer que o jovem que ele encontra fumando, para ter as mesmas sensações. Só que o jovem é preguiçoso, sabe? Mexeu comigo, cara. Eu tenho um uso super controlado, assim, eu fumo maconha uma vez por mês, duas vezes por mês, sempre. Não passo desse limite e agora eu estou bastante tempo sem e não sei quando será a próxima, porque eu fiquei bem, tipo assim, cara, eu aguento correr. Sim. Você tem saúde. Mexeu, velho. Mexeu. Tudo ali deu uma mexida legal. Cara, é para se pensar, sabe? É para se pensar. E eu falo também para as pessoas, ah, porque o ayahuasca é a panacea para tudo? Não, você tem que ser aquela para quê? Sabe? Você está usando a medicina para quê? Para quem é? Para quem é? Para quem é? Para todo mundo. Eu acredito de verdade, é para todo mundo. Você só precisa adaptar as realidades, sabe? Eu acredito, eu sempre falo com as pessoas nas palestras que eu dou, você sabe quando você vai morrer? Não, acho que ninguém sabe. Ninguém sabe. Não parta dessa existência sem ter feito essa experiência pelo menos uma vez. Ah, eu concordo. Pelo menos uma vez. O Skylab diria algo diferente, né? Não sei se tu sabe. Sabe? Não parta dessa existência sem ter feito pelo menos uma vez, sabe? Até para você ter uma análise crítica, uma avaliação disso. Eu acho que faz parte de se descobrir os seus limites, sabe? Por que ayahuasca e não psilocibina e não... Por que não todos? Me fala um pouco sobre os outros. Cara, todas as medicinas... E aí eu vou passar para um contexto mais de percepção dos fenômenos, tá? Espirituais, como assim dizer. Eu sei que não estou invadindo a crença de ninguém. É porque tem coisas que a gente não tem uma explicação aqui, nesse plano, e a gente vai encontrar uma, talvez, um consolo, um pouco de explicação nesse outro plano. Mas cada medicina atua em áreas específicas do cérebro. Elas vão produzir efeitos, né? E vão se acoplar lá, chave fechadura, em neuroreceptores específicos. E vão produzir efeitos específicos. Você lembra, na televisão, antigamente, quando saía do ar, ficava aquele monte de faixa colorida? Então, eu vejo os fenômenos psíquicos como aquelas faixas, tá? Nem todo mundo tem todas as habilidades. Você vai nascer com alguma. O que você está falando, Léo? Habilidades psíquicas. Premonição, sei lá, sabe? Sinestesia, clara audiência, clara evidência, enfim. São vários fenômenos psíquicos que podem acontecer. Quem nunca teve um sonho com alguma coisa e aí depois aquilo aconteceu? Cara, é uma premonição. A Mirma já teve um comigo que eu já contei outra coisa. Bizarro. Ela sonhou com o bagulho que estava acontecendo. Tipo, eu estava correndo risco de vida absurdo, sequestro com arma, e ela estava sonhando. Na hora. No outro dia, ela veio e falou, ó, meu Deus, sonhei assim, assim, assim. Bizarro. Então, tem uma conexão aí, que não é física, sabe? Pode utilizar mecanismos físicos. Pode ser que a ciência chegue na física quântica. Exatamente, no entrelaçamento de não sei o quê. Mas, enfim, isso aí é uma discussão também. Mas são fenômenos que hoje a gente não tem uma explicação. E que são comuns do ser humano, do campo psíquico humano, sabe? Telecinese, telepatia. Eu já vi isso, sabe, acontecendo. Não é ninguém te contar. Cara, esse fenômeno não é aqui do físico. Tem algo acontecendo ali que é maior do que a gente está acostumado. O que que tu viu de telecinese, cara? Cara, eu já vi gente movimentando objetos. Em que contexto? Cara, vamos falar disso numa... Tá. Numa, né? Num contexto adequado pra isso. Tá. Um dos princípios... Por que disso? Um dos princípios que eu prezo muito no Instituto, como eu sou o presidente, né? E como orientador das pessoas que andam comigo, é não plantar ovo de cuco nas pessoas. Ovo de cuco é assim. É uma ideia que não é sua e eu vou jogá-lo na sua cabeça e daqui a pouco você chocou aquilo ali e você conhece o cuco? Não. O cuco é um passarinho, sabe? Que ele evoluiu... Que tem no relógio. É. Mas por que o cuco? Ele é um passarinho que evoluiu de uma forma muito bizarra. Eu não sei se você sabe disso. Se você coloca no Google lá o ovo de cuco... Põe aí pra nós, o Gabriel. O ovo de cuco é muito legal. A fêmea do cuco, ela não faz ninho. Ela não constrói ninho. Ela é preguiçosa. Ela procura um ninho de algum passarinho e bota o ovo dela lá. Só que se tiver outros ovos no ninho, ela chuta pra fora. É, um passarinho marrom, meio cinzento, horroroso. É isso aqui? Olha o tamanho disso aqui, olha só. É um puta de um ovo. Essa não é mais direita aqui, ó. É. Um puta de um ovo que não é dela. Tá vendo? E olha essa aqui, ó, pequenininha. Essa aqui é uma mãe que tá parada na beira do ninho. E esse grande é um filhote de boca aberta, tá vendo? Esperando pra comer. O que a fêmea do cuco faz? Ela vai no ninho de outro passarinho, bota o ovo dela. Olha só, o ovo é diferente. Olha o pequenininho, o passarinho pequenininho alimentando maior do que ele. É bizarro. Aí ela bota o ovo dela no ninho. Se tiver outros ovos, ela chuta os outros pra fora. Esse aqui, provavelmente, ela chutou pra fora, botou esse ovo. E aí a fêmea, a outra veio, viu que só tinha um e botou mais. Beleza? Então tá. Então ela, a primeira coisa que ela faz, ela chuta os ovos pra fora e deixa o dela e vai embora. Não volta nunca mais. Eu acho que eu entendi o que tu quer dizer. Ela botou e não voltou mais. Aí nasce. Quando o cuco nasce, por quê? Os outros foram botados depois. Os azulzinhos estão ali, ó. Os foram botados depois. E aí, quando ele nasce, ele nasce primeiro, ele nasce e instintivamente ele empurra com a bunda os outros ovos pra fora do ninho, pra ele ficar sozinho, pra só ele ter comida. E aí começa, a fêmea chega, vê que só tem aquele pequenininho ali e ela, ah, meu filho, tadinho, tem que buscar comida. E aí tem um no Google aí, muito engraçado, que é uma fêmea beija-flor, que chocou um cuco e fica buscando comida pra ele o dia inteiro e ele, cara, ele é um passarinho desse tamanho, ela é desse tamanzinho. Ela morre de exaustão de tanto buscar comida. Que dó, velho. O dia inteirinho buscando comida, comida, comida. Mas que espécie desgraçada. Uma espécie do inferno, cara, muito estranha. Ela levou de um jeito muito bizarro. Então, eu uso esse, e quem dá esse conceito, e eu tenho que dar os créditos pra isso, senão essa história não é minha. Isso é um exemplo que a professora Lúcia Helena Galvão, ela dá num dos capítulos do Caibalion, quando ela vai explicar sobre as sete leis herméticas. E ela fala muito desse ovo de cuco. Então, o ovo de cuco é um princípio que a gente, lá no Instituto, a gente, é uma, sabe, a gente bate muito nessa tecla e a gente valoriza muito isso. Cara, não planta ovo de cuco no colega. Ou seja, é uma ideia que é só minha, ah, porque eu vi o arcanjo, o Miguel, ou sei lá, qualquer outra coisa que eu vi, eu plantei em você um cuco. E aí, na próxima vez que você estiver num estado expandido, você vai procurar aquilo. Agora eu entendi o que tu quis dizer. Sabe? Então, assim, é não tentar plantar no coleguinha algo que não é dele, naturalmente não chegou pra ele ainda, e que se em algum momento chegar pra ele, vai fazer sentido porque chegou direto pra ele. Não porque ele foi influenciado a achar que aconteceu. Exatamente, que é o que acontece em igreja, religião, em tudo quanto é lugar que você vai, é uma plantação de ovo de cuco do cacete. Inclusive, eu acho que todos os efeitos, por exemplo, de possessão demoníaca... Ovo de cuco. Ovo de cuco. Eu gostei muito desse conceito. Ele faz muito sentido, sabe? Então, a gente procura preservar muito os neófitos, as pessoas que estão chegando, que não conhecem o chá. Cara, eu proíbo, cara, não é pra você compartilhar a sua experiência com ele. Não é. A pessoa é uma pessoa que cria expectativa. Aconteceu há pouco tempo. O cara teve uma experiência incrível, linda, maravilhosa. Aí contou um monte de coisa e aí já foi a outra pessoa da família. Não, eu vim porque eu tenho que encontrar com fulano que já morreu. Eu digo, oi? Como assim? Não, porque fulano falou que ele encontrou com alguém. Cara, não é assim. Cara, não é isso. Não é isso. O cara resgatou uma memória, ele pacificou o coração dele com alguma coisa, sabe? Com alguma pessoa que já partiu e não sei o que. É um processo particular, individual. Não vá pra sessão achando que você vai... Ah, porque eu vou encontrar um parente que já... Cara, para com isso. Para com isso. Isso não existe, tá bom? Então assim, você vai visitar coisas muito particulares. Então eu sempre proíbo as pessoas. Cara, você não tem que... Pra trazer a pessoa... Você contar ou compartilhar com ela histórias que são particulares, você influencia a experiência do outro. Você cria nele expectativa e ele vai buscando aquilo. Cara, deixa a pessoa vir aberta. Deixa ela vir, cara, sem expectativa. Algumas coisas é melhor tu não contar. É não contar, é simples assim. Voltemos aos cogumelos. Cogumelos, vamos lá. Então cada medicina atua numa parte específica do cérebro, tá? Então a Ayahuasca, ela... Naquelas faixas coloridas, ela é como se ela colorisse uma determinada faixa ali psíquica. O amarelo fica mais amarelo. É, fica mais... Não, ele fica cinza. Com a Ayahuasca ele vai ficar amarelo. Ou seja, você vai desbloquear um canal ali que... Cara, ele tá tudo cinza agora. Eu vejo muito isso. Pessoas que às vezes chegam... Léo, eu não vejo nada, não sinto nada, não acontece nada. Eu sou fechado igual cu de micróbio. Olha, ninguém é totalmente fechado. Sempre vai ter alguma coisinha que a gente acaba descobrindo em estados expandidos, ok? E aí a pessoa de repente toma um chá e aí começa a se apresentar pra ela alguns fenômenos e eu vou, sabe, mapeando aquilo ali. E eu vou criando uma linha de... Ah, tá, eu já sei o que tá se manifestando com essa pessoa. Eu vou direcionar o estudo dela pra algo que faça sentido pra aquele fenômeno particular, tá? E aí, então pronto. A Ayahuasca funciona numa faixa. Quando você pega o cogumelo, ele vai habilitar uma outra faixa. Porque funciona no cérebro de uma outra forma. E ele vai te permitir perceber coisas de uma outra... Pode até ser que elas tenham uma intersecçãozinha ali. A maioria das vezes elas encontram em algum ponto. Então você pega o cogumelo, por exemplo. Psilocibina. A psilocibina. O rapé, o assananga também, eles têm ali uma leve também funcionamento dentro dessas faixas. Muito leve, que são medicinas mais sutis nos seus efeitos, né? Assim, tem pouco efeito, né? Vamos assim dizer. Você pega, por exemplo, Argeréia nervosa. É uma outra medicina. Que, cara, já vai habilitar um outro espectro de frequência. Que ela é usada em rituais muito específicos pra determinados dons muito específicos. Então você, cara, quero ter uma viagem. Não, esquece. Isso não é pra isso. Ele é usado num contexto indígena pra outra coisa. Então você pega Bufo Alvários. Cara, o Bufo, ele é a medicina. O que é o Bufo? O Bufo é uma secreção de um sapo do México. Ela é... O princípio ativo é o 5-metóxidimetiltriptamina. Ela é similar à Ayahuasca. Mas ela é 700 vezes mais potente que a Ayahuasca. Jesus Cristo! Ela é a medicina, vamos dizer assim, psicodélica encontrada de forma natural. Mais potente da face da Terra. Se você colocar no Google ou no YouTube, o professor Stanislav Grof. Ele é um médico, PHD, um doutor, prêmio Nobel. Um gênio. 92 anos e é um gênio da medicina. E ele fala, encontrada de forma natural. Ou seja, você pode pegar lá uma amida de ácido lisérgico ou de etilamida, né? Do ácido lisérgico. E você pode potencializar, refinar. Ou seja, você manipulou aquela substância. A própria Ayahuasca é uma manipulação, cozinha, blá 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 blá. Sim, você pode incrementar. Mas encontrada de forma natural. Você pegou. Ela é extraída da glândula parótida de um sapo do México. Esse sapo tem uma particularidade que ele hiberna nove meses do ano. Ele entra pra debaixo da Terra e fica ali no estado letárgico por nove meses. E essas glândulas vão enchendo de uma secreção. Quando ele vem as chuvas, as monções e movimenta a Terra, ele sai debaixo da Terra pra reprodução. E aquilo vira uma infestação no deserto. Os índios vão lá, recolhem o sapo, espreme essa glândula parótida. Fica em cima do ombrozinho do sapo. Parece uma espinha, sabe? Grandona assim. Espreme aquela... Amarela? Não. Que cor que é? Eu tô imaginando amarela. Aí achamos o sapo. Esse é o sapo, tá vendo? Essa lateral aqui é a glândula parótida, tá vendo? Caraca. E aí o índio pega e dá uma espremida nisso aqui. É igual uma espinha, sabe? Espreme num... Vai saindo. É, sai uma secreção. Explode igual uma espinha, aquelas antigas. Faz aquela... Sai aquela secreção. Você coloca aquilo no sol e deixa secar. Aquilo depois que seca vira uma borrachinha. Fica parecendo uma borracha mesmo. E aí secou. Tá pronto. Então o professor Groff, ele diz que essa é a medicina psicodélica mais potente da face da Terra. Encontrada de forma natural. Então as outras psicodélicas você vai manipulá-las, você vai aprimorá-las. Aí tu faz o que com isso? Ele é colocado num cachimbo, num pipezinho. E acende. E aquilo é inalado, tá? Pode ser inalado pelo nariz mesmo ou tragado como um cigarro. Cara, como é que é isso, velho? Cara, olha só. O princípio ali, aquela secreção, ela tem uma... Basicamente ela tem bufotenina e outros princípios. Os estudos são muito rudimentares ainda. Tem alguns estudos ainda que embasam algumas coisas. Alguns potenciais de utilização dessa medicina. Mas o fato é, os índios no México, você tem relatos e evidências arqueológicas dos índios utilizando essa medicina há mais de 500 anos. Então você tem evidências arqueológicas de pelo menos 500 anos dos índios utilizando isso como medicina. A bufotenina, junto com as associações que estão ali, elas são tóxicas. Aquilo é tóxico. Quando você submete, ele é uma temperatura acima de 150 graus, ocorre uma fusão daqueles princípios ativos todos e essa fusão em alta temperatura libera um gás. Esse gás é o 5-metóxidimetiltriptamina. É uma outra variante ou uma versão da dimetiltritamina que a gente toma na Ayahuasca. Porque ele tem molécula de oxigênio a mais. E aí, a diferença é que, por ser um gás e ser inalado, é direto para os alvéolos pulmonares e já para a corrente sanguínea. É imediato. O efeito dele é 7 segundos. Na hora que você inalou, é igual anestesia, sabe? Bota anestesia e você começa. Conta até 10, você conta até 3 só. E já está, é imediato. É a mesma coisa. Então ele tem o mesmo princípio. Quando você inala aquela substância ali, nos primeiros 7 segundos você já tem uma dissolução total do ego. E você já tem uma dissolução. Aí você começa os efeitos físicos. Cara, desmonta o corpo, desmonta a mente, desmonta o ego. E quando você inala por 15 segundos, você está ali. Para que tanto, cara? Não, é o tempo de encher ali o pulmão e encheu. Segura mais 15 segundos. Acabou. Ali você tem uma dissolução completa. É uma experiência de teto preto. Você vai ser catapultado para uma outra dimensão. E fica quanto? E aí? E fica quanto tempo isso? A experiência toda entre a entrada e a saída é em torno de 20 minutos. É rápido. É rápido. Mais intenso. Mais muito intenso. A quantidade de princípio ativo disponível ali é muito grande, né? E você tem uma experiência de dissolução completa do ego. E você vai ter uma despersonificação. Você vai ter, cara, zero corpo, zero mente, zero tudo. Tu nem lembra quem tu é. Cara, não tem que lembrar. Não tem o é, sabe? Vira tudo uma coisa só. Então, você já participou de uma experiência mais ou menos parecida. Não, mas eu acho que não chega nem perto. Não, tem algumas semelhanças. A gente vai conversar sobre isso. Tem algumas figurinhas para trocar contigo. Mas não precisa ter medo. Sabe? É só uma experiência de dissolução. E aí é como se fosse literalmente uma catapulta. Vai te lingar você para uma outra dimensão. Você vai ficar lá um tempo e lá o tempo não conta. Então, você está tendo uma experiência completamente fora do corpo, total. E sobra só aquela nata da consciência. Não sobra mais nada. E aí é como se tivesse um tiro para cima. Sabe? Você sobe na velocidade da bala e desce com o paraquedas abertas. Então, o retorno aqui é a parte legal da experiência. Sabe? É você ir remontando. Cara, que inscrição boa, velho. Você vai remontando de novo. Então, desmontou tudo. Jogou as peças para cima. E aí, na volta, vem montando. Qual que é o grande potencial dessa medicina? Estresse pós-traumático. Sabe? Qualquer tipo de experiência traumática de... Cara, vaporiza. Literalmente, vaporiza tudo. É uma vaporização de um monte de coisas que você vem carregando ali que você nem sabe que tem. E a maioria das pessoas que participam dessa experiência... Cara, eu nem sabia que tinha isso. É, pois é. Estava num lugar tão escondido. Estava tão, sabe? Fechado aquilo ali. Longe. Que nem no consciente não tinha essa informação. E, de repente, aquilo vaporiza. Foi embora. Acabou. Sabe? Então, a experiência... Foi a experiência, inclusive, que tirou o Mike Tyson da dependência da heroína. Foi o bufo. Né? Por isso que ele ficou famoso aí no mundo. Ele tá meio lelé, né? Muita droga a vida inteira. Cara, exatamente. Então, você... Cara, se você for olhar... Aí, vamos botar a culpa agora? Não. Aí, vou usar porque deixou o cara... Não, o cara... Ficou trepado em droga o tempo todo. Ele tomava, assim, no podcast, assim... Ah, vamos comer uns cogumelos. Comia. Aí, sei lá, fumava um beck por cima. Misturando um monte de coisa. O cara não teve respeito nenhum com o organismo, com o cérebro, com a bioquímica, com nada. E agora... Não, mas agora, de fato, o que tirou ele da heroína foi o bufo. Foi só. Tirou ele completamente e perdeu. Porque, quando você tá nessa que eu falei que tá retornando, né? Ou remontando a pilha, mente, ego e essa coisa toda, você tem a possibilidade de reprogramar o cérebro naquele momento. Se você... Tu mesmo. É. Se você intencionalmente quiser... Cara, eu quero ficar livre disso. Você consegue dar um comando pro cérebro daquele estado e que você fica livre de coisas que estão... Qual o risco? De... De isso. De usar. Cara, é aquele negócio... 700 vezes mais forte que a Ayahuasca. Tá, mas ela dura só... 7 minutos o pico. 15 minutos o... É, mas assim... Não, não. É como se você estivesse fazendo uma sessão de Ayahuasca, que vai durar 4 horas. Você pegar o pico da força, que é uma piscada ali da pineal, que é em torno de uns 7 minutos. E você pinçasse só aquele pedacinho ali da Ayahuasca. É como se fosse isso. Só que a Ayahuasca tem um ciclo. Que a gente chama de curva de dissolução do ego. Então, o ego vai sendo dissolvido durante o processo. Eu costumo comparar o seguinte. O Ayahuasca é um voo de balão. Tá bom? Então, é uma forma de você chegar na estratosfera. Você entra, esquenta o ar, olha o vento, aquilo sobe. E aí, daqui, cara, no final do dia você tá na estratosfera. Tá. E uma outra opção, você ir no Cabo Canaveral e entra lá no ônibus facial e em 17 segundos você tá na estratosfera. Ok. São duas opções de você chegar lá em cima. Vai, vão te colocar no mesmo lugar. Mas isso pode ser pra pessoa, tipo, muito mais confortável ir de balão do que você catapultado. É muito mais confortável. Pessoa que tem experiência. Com certeza. É muito mais confortável ir de balão porque a curva de dissolução do ego é você vai por degraus. Você vai subindo, você fica confortável mais um, mais um, até você perder o controle. Você vai aprendendo. Exatamente. Você vai se monitorando e tal. Mas, tipo, pra quem já usou várias vezes, é mais interessante. É tranquilo. É tipo o cara que pula de paraquedas e o que ele quer é a queda livre ali, que é aqueles 30 segundos. 30 segundos da queda livre. Tipo, ele não quer subir de avião. Exatamente. O rolê dele só quer a adrenalina da queda. Então, o bufo, ele vai ser essa explosão que vai dar no cara e aí, cara, então uma vai ser uma viagem de balão, outra vai ser uma viagem de ônibus facial. A pessoa às vezes pergunta pra mim assim, Léo, mas eu não vou ficar com medo? Eu falo, cara, não vai dar tempo. Ah, mas eu não vou ter um pânico? Não vai dar tempo. Você imagina, você botou um negócio pra dentro, em 7 segundos ele já te desconectou todo. Fica tranquilo, não vai ter tempo de você ter medo. Aí a pessoa, mas eu não vou ter pânico? Não vai ter tempo de você ter pânico. O pânico fica onde? Sabe? Então, não vai dar tempo de você ter pânico. Não vai dar tempo de você ter nada. Você vai ter uma experiência transcendental, vai te jogar pra fora desse plano de percepção das coisas tridimensionais e fim. Então, assim, ah, Léo, você recomenda? Não. Depende. Você tá buscando o quê? Ah, eu quero ver qual que é o barato disso. Ah, cara, não sei se essa seria a pegada legal. Qual que é a sua experiência com navegação, sabe? No campo psíquico ou da psique humana? Sabe, você é um psiconauta já? Tá acostumado? Não, eu já... Eu fui atender um médico. E ele, por incrível que pareça, um médico que é dependente de crack. E aí, conversando ainda na anamnese e tudo, e a gente, a ideia é utilizar o buffo como ferramenta de impacto pra livrar ele da dependência. Funciona muito bem. Foi o que foi feito com o Mike Tyson. E aí, eu acho que é depois vindo como complementação, né? E aí, eu falei, você tá preparado pra morrer? Ele tá, cara, eu já tentei suicídio duas vezes. Isso aí não é problema pra mim, não. Eu falei, não. Eu não perguntei se você já tentou suicídio duas vezes. Se você tentou suicídio e não conseguiu, você é incompetente. Porque tem forma de você fazer isso que você vai dar a primeira vez e dá certo. Entendeu? Se você tentou já duas vezes e não deu, é porque você é incompetente até nisso. Mas, vamos lá. Não pode usar essa palavra, né? Esqueci. Mas... O Gabriel tá só de olho aí. Tá bom. Então, o que acontece? Você foi incompetente nisso. Mas, não tô falando disso, tá? Vou tentar tirar a própria vida, não é... Eu tô falando se você tem medo de morrer. Não, eu tô tranquilo com isso. E é na maioria das vezes, ferramenta. Quando a pessoa fala que não, eu tô tranquilo com isso, é o que mais tem um cagaço. São os que mais tem medo, sabe, da morte. São os que falam que não tem medo dela. E aí, então, geralmente, os que dão mais... Meu Deus! São as pessoas que têm muito medo dessa passagem. Então, quando você já tá mais sedimentado nesse caminho, que você já entende, cara, a morte ela é só uma passagem, sabe? Você vai expirar aqui, vai inspirar do outro lado. E que não... A morte, na verdade, é uma ilusão. Uma ilusão da matéria. A morte não existe. É o que existe, é uma consciência, é uma só. Mas isso não quer dizer que tu queira morrer, depois tu volta. Exatamente, eu não sou um cara que... Ou depressivo que tá tentando se matar, de maneira alguma. Tenho o maior prazer pela vida, eu quero viver pelo menos 120 anos. Agora, eu não vou virar depressivo e nem buscar a morte. Agora, ela não é um problema. Você tá tranquilo com relação a isso, sabe? Não, ela é só um processo. E que eu vou passar por ele. E que, acredite, você não vai sair vivo dessa. Fatalmente, iremos todos passar por esse buraco. Você chega na vida por um buraco e vai embora por outro, irmão. É assim. Pra chegar na Terra, você tem que vir por um buraco. E pra ir embora dela, você vai embora em outro buraco. Então, de buraco a buraco, a gente conta o tempo. Agora, é só uma passagem. É igual água. Você pegou a água aqui, você ferveu ela 100 graus, ela mudou de estado. Virou vapor. Se você abaixar ela de zero graus, ela vira gelo. Mudou o estado. Mas ela continua sendo. Se você for botar no microscópio, continua sendo H2O. Nossa essência não vai se perder com a morte do corpo. O corpo vai passar. Agora, a existência, ela continua. Ela muda só de estado, sabe? É nisso que eu acredito, sabe? Mas a gente perde a consciência. O que tu acha que acontece quando morre? Cara, o que eu acho de verdade, a consciência a gente não perde. Tipo, a gente... Eu continuo sabendo que eu sou eu. Ok. Uma gota d'água. Quando ela cai dentro do copo d'água, ela dissolve ou ela vira só mais uma gota? Ela dissolve. Dissolve? Ah, sei lá, velho. Ela só é uma gota, tá bom? Se você pegar uma gota e colocar no microscópio, é H2O. Se você pegar o copo, é H2O. Mas as moléculas se misturam. Tipo, ela vira outra coisa. Vira o quê? Um grão de areia não acontece isso. Uma gota d'água, sim. Ela continua sendo água. Tá, isso. Em grande quantidade. Tá. Então, o que eu acredito de verdade, quando você passa dessa aqui, você é só uma gota. Enquanto você está experimentando o mundo aqui, e os olhos do Criador são seus. Você apresenta a criação para o Criador. É o tempo todo. Ele experienciando a criação através de nós. É isso que eu acredito. Então, quando você é ainda identificado, você ainda como gota, você cai no oceano, vamos assim dizer, da consciência, você se junta com essa consciência. Você é, em essência, a mesma coisa. Você e Deus têm a mesma essência. E quando você cai no mar, você se torna só mais uma parte dele. Você perde, de certa forma, a tua percepção de ser. Você perde o estado de gota e se torna mar. É isso que eu acredito. Tá. Você deixou de ser uma gota e agora você... Aí você fica... Ah, mas eu vou perder a minha individualidade? Não, você vai ganhar todas. É uma boa... É uma boa reflexão. É uma boa explicação. Cara, eu acho que estamos satisfeitos, né? Também. A gente tem conteúdo para o próximo episódio. Temos, temos. Para ir por todas as outras. Com certeza. E o detalhe... O Thiago, ele tem a parte de química e de farmacologia bíblica. E eu tenho essa parte de experiências psicodélicas na bíblia. Então, acho que a gente tem muita figurinha para trocar nisso. Acho que vai ser uma troca legal. Cara, deve fazer um episódio com vocês dois, né? Daria legal. Meu Deus, cara. E essa é uma loucura, Gabriel. Vou ter que chamar mais algum louco aqui para me acompanhar. Para não ter vertigem. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui participar, compartilhar esses conhecimentos. Na minha opinião, assim, tu é um cara bem lúcido. Eu sempre tive preconceito um pouco com... Eu já recebi outras pessoas que falam sobre a Ayahuasca aqui. Mas eu gosto do jeito que tu aborda mais cientificamente. Mais com clareza. Porque eu acho que a galera se perdeu. Eu acho que a galera que está tomando o Ayahuasca toda semana... Se perdeu mesmo. A galera que está tomando, tipo, sei lá, cada 15 dias, assim, fala... Não, o Ayahuasca mudou minha vida, mas eu tomo toda semana. Eu acho que... Eu não acho que seja normal, cara. Não vicia, mas eu tomo toda semana. É, e a pessoa, assim... Cara, tu viveu uma revolução ali. Tu viajou para longe. Tu viu outras coisas. Tu olhou as tuas sombras. Tu não vai resolvê-las em uma semana, cara. Talvez demore um ano. Talvez demore seis meses. Talvez uma vida inteira. Talvez uma vida inteira. Então, eu acho que essa romantização da Ayahuasca e esse... Essa normalização, de certa forma, em um uso... Nessas orgias xamânicas... Isso já está virando banalização. Banalização. Essa é a palavra. Então, eu gosto da tua postura mais científica. Eu acho que falta um pouco de ciência na religião. E um pouco de religião na ciência também. Acho que é um mix. Eu sempre digo isso, sabe, Fermento? Que a... Toda vez que a ciência se distancia da espiritualidade, ela vira fanatismo. E toda vez que a espiritualidade se afasta da ciência, ela também vira fanatismo. Então, os dois... As duas coisas são como, sabe, ingredientes fundamentais que deveriam andar juntos. E toda vez que elas se distanciam, a gente tem um prejuízo muito grande para a humanidade de uma forma geral. Sempre que a religião se distanciou ou que a espiritualidade se distanciou da ciência, virou religião ou virou fanatismo científico, sabe? Então, acho que é um momento de resgate. É um momento que a gente vive agora de muito... E é muito auspicioso esse momento que a gente está vivendo, sabe? De um resgate da ciência com uma espiritualidade genuína, sabe? Uma espiritualidade não religiosa. Espiritualidade mesmo, de conexão do homem com o Criador. E a hora que jogar uma inteligência artificial aí no meio, cara... Vai rolar alguma coisa muito louca. Tem um negócio aí para sair. O que que tem nas tuas redes sociais? Quais são as tuas redes sociais? O que que tu oferece? Bom, a gente tem o Instagram, a gente tem o Instagram meu, que está aí, acho que está em algum lugar. É o santana.alfa. E tem também o Instituto Alfa Brasil, também no Instagram. E a gente acabou segmentando as coisas, sabe? Foi até meio que... Olha, o Instagram do Instituto é para informar as pessoas, para ter conteúdo científico, terapêutico. E aí a gente leva por essa linha informação para as pessoas. Informação descontaminada, sem tentar trazer as pessoas para a minha igrejinha, para o meu... Sabe? Meu terreirinho, para o meu lugarzinho xamã. Não, não é nada disso. Então é trazer informação, sabe? Ciência, pesquisa e também espiritualidade, claro. E o meu perfil pessoal é mais para a gente arrumar polêmica mesmo. Para você arrumar briga, para xingar os outros, enfim. Para a gente fazer tudo. Você tinha falado alguma coisa a respeito de uma comunidade? Sim, a gente tem uma comunidade que é... Despertar Consciência. Com é um trocadilho, Despertar Consciência. Caralho, ficou muito bom, velho. Ficou bom, né? E aí é consciência de consciência, mas consciência que é consciência. Isso aí tem no teu Instagram, no teu perfil lá, dá para encontrar isso. Tem, tá no perfil, a gente encontra isso lá. O Lucas Leal, inclusive, foi que deu o start nessa comunidade. Ele, junto com o André e mais alguns malucos aí que a gente encontrou pelo caminho. E que estão me ajudando, sabe? Com esse movimento, porque eu sou um cara off do digital. Estou começando isso aí agora. E o que rola lá dentro? Cara, todo tipo de discussão das mais malucas que você possa imaginar, envolvendo espiritualidade, medicinas. Eu acho que é muito importante, Fermento, a gente levar para as pessoas... Primeiro, quando você dá conhecimento para a pessoa, mostra qual que é a associação científica que isso tem, dá para a pessoa segurança no que você está fazendo, isso mostra que, primeiro, você domina o assunto. E, segundo, desmistifica muita coisa. Sabe, ah, não, porque tem que ter o xamã, o pajé da pica das galáxias para poder trazer, ou não sei o... Cara, esquece isso. Vamos para a coisa mais simples, o simples funciona. Então, é isso. É buscar dar conhecimento para as pessoas e oportunizar as pessoas a trocar com outras pessoas que também estão nessa mesma jornada, ou que já estão um pouco mais avançadas, ou que estão, sabe, aprendendo nessa jornada, a possibilidade de aprender uns com os outros. Eu não sou dono da verdade, e eu fico sempre nessa comunidade vacinando as pessoas contra mim mesmo. Porque eu posso ficar doido. Eu sempre tenho que contar com a possibilidade que eu posso surtar. Eu estou flertando com a loucura o tempo todo. E vai que eu fico doido, estou levando um monte de gente comigo para o buraco, eu não posso fazer isso. Aposto que o Paulo fez isso lá atrás, quando ele vacinou a igreja contra ele mesmo. E, seguindo esse exemplo, eu também procuro, sabe, vacinar as pessoas contra uma possível. Eu posso ficar doido, posso virar um dinheirista, posso virar um mercenário, posso. Eu sou ser humano. Pô, que legal fazer isso. Então, eu sempre vacinando as pessoas, olha, se eu cagar o pau, se eu errar, sabe, daqui para frente vocês vão sozinhos. Você sabe fazer chá, você sabe onde é que compra, você sabe onde é que tem, você sabe tudo. Você não precisa de mim. Você está passando o conhecimento. Passando o conhecimento, o tempo todo, transmitindo ele, deixando para as próximas gerações. É fundamental isso. Irado. Cara, me indica um livro. Um livro. Um livro. Eu sempre recomendo para as pessoas, depois de uma primeira sessão de ayahuasca, um livro. Tem um programa, na verdade, de sete livros numa primeira fase, depois uma segunda, depois uma terceira. Eu fico obrigando as pessoas a ler. Mas, é... Porque não é ruim, né? Não é ruim. Faz parte, sabe, do crescimento. É transcendental e você tem que botar conhecimento para dentro. É fundamental isso. Mas, sempre que a pessoa termina uma experiência de chá pela primeira vez, eu dou para ela um livro. Olha, leia esse livro. Chama O Despertar de uma Nova Consciência. Do Eckhart Tolle. É um livro baratinho, mas é, na minha visão, é assim. Sabe, o escritor, ele às vezes tem... Ele está tateando em alguns assuntos e, de repente, ele tem uma epifania. Então, ele escreveu livros muito bons, mas essa foi a epifania que ele teve, sabe? Então, chama O Despertar de uma Nova Consciência. Eu acho muito importante. Eu acho legal. Vale a pena. Pô, bacana. E para a gente encerrar aqui, a gente sempre encerra com uma pergunta. E eu queria que tu deixasse aí um questionamento para mim, um questionamento para quem está assistindo, para as pessoas refletirem. Não sou bom nisso. Não sou tão filosófico. Mas, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem é você? Tá bom. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. 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 Tchau, tchau.